a galerinha é o seguinte galera entendeu aqui ó calabreso policial entendeu aqui novamente e é o seguinte dá uma olhada ali no chat ali galera atenção todos recrutamento da civil polícia civil aberto data 1 né do 3 que é hoje agora né dp da civil ou seja parece vai ter recrutamento e eu já tô na polícia então que que eu pensei eu vou atrapalhar esse recrutamento sendo um policial o que que vocês acham bom né então só bora galera já deixa o like eu sei que vocês gostam quando tem negócio de recrutamento no meio do vídeo eu sei que vocês gostam muito então já deixa o like aí agora vamos ver se dá certo essa ideia viu vamos ver o opa aí tá começando aqui parece em opa seu delegado aí que que é é hoje aqui o recrutamento é sério aqui o recrutamento aqui é sério o recrutamento aqui é sério você é delegado aí ou delegado o delegado o delegado tá ouvindo aí delegado tô ocupado cara eu sei que você tá ocupado né mas eu vou te ajudar né meu deus do céu é um renato suzano aí eu quero bobo cara eu acho que eu me recorde de ter recrutado você esses dias atrás não foi não sei lá quem é que você é primeiro e quantos anos 17 e tá forçando a voz aí vem com pessoal todos os veículos tem quanto sim que eu fiz aqui é o primeiro né isso que ele aí e fazer uma revista nos carros vai lá puxa lá todos os seus veículos e os caras tá fugindo é preciso ter quantos veículos aí seus imbecil hoje é dia ou seis e se passa ou seis vai tomar entendeu que eu só tenho uma bicho só tem o que o bicho a matina uma bicho não sei se você viu ali mas a idade mínima é 15 você tem quando a não sei não viu português não sei não tem sim quer se uma posta é posta é o dinheiro do banco é certo você me dá esse seu dinheiro todo aí do banco né depois do que tu teus teus antepassado fez né se bem que se for ver bem meu vô tava no meio dos bandidos que veio saquear tudo aqui mas né e que esperto não você ver se eu vou eu vou te eu te bato com o espelho só para você você ficar esperto seu imbecil e o seu e o seu o maturinho que você tá quietinho aí é bom você abrir o bico também fala fala cadê o baiano e o bicho e tem quantos anos tem 15 a isso aqui essa história aqui tá mal contada hein essa história tá mal contada aqui viu o delegado eu suponho eu não faz isso não 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 quer mais revista você pode chamar aqui de coisa bizarro já não de cima vou pegar você por aí ó o cara cara esse recrutamento aí com o mínimo 15 anos aí os cara ali não tem 15 anos não como é que vai saber que tem 15 ou não sei não hoje criança bota para correr ó vem aqui ver não vem aqui ver para você ver vem aqui vem aqui o português e matuê dá uma falada aí com meu com meu parceiro aí de policiais de polícia primeiramente português fala aí beleza beleza tranquilidade irmão isso mesmo você é de que ano pai sou do décimo primeiro décimo primeiro tá na terceira série isso mesmo a terceira série e tu amigo qual série que tu é eu tô no nono então deve ter 13 14 anos não como assim não não no ano é isso aí não tem 15 anos nunca na vida tá em portugal não é que portugal que é portugal você acha que eu não sei que é igual aí aqui rapaz tá achando que tá achando o quê que eu tenho dupla dupla nacionalidade tá achando o que é eu tô falando português então é português é cristiano e é que eu sou de legado como é que não vai saber que os cara tem mais de 15 anos é porque dá uma olhada ali nos dois últimos da fila ali e não se pode ter a voz fina é preciso ter 15 anos para ter uma uma voz fina é não sei eu com 15 anos minha testosterona tava beirando os dois mil minha voz tava eu tenho 15 e você eu tenho 15 a verificando meu documento não é o dele acho que só um vai que vai conseguir fazer o recrutamento hoje aqui os dois os dois últimos ali pode fazer pode fazer o recrutamento perguntar os negócios do legado não calma aí rapidinho eu posso falar um negócio pode falar esse cara aqui esse cara aqui que tá na primeira aqui de fila tem hoje esse dia eu encontrei com ele lá lá na praça se eu perguntei quantos anos ele tinha porque ele tá usando o mutilar de faca tá vindo aqui é verdade né verdade né eu posso ir aqui posso ir aqui posso ir posso ir ah o delegado esse cara aí tá com dois papo em português tá safadinho aqui em não posso ter essa mochila se português tá de tá de tramói aqui em português português rapaz eu descobri a idade deles ali pode deixar pode deixar comigo bom vamos lá vamos lá primeiramente é em que em qual que é o dia que o senhor nasceu aqui o primeiro aqui português? sim sim. 27. Qual mês? Ahhhh. Dezembro, dezembro, dezembro. Qual foi o ano? 2005. Um minuto aqui, viu português? Deixa eu te falar aqui, se você nasceu em 2005, tá 2005, deixa eu fazer uma conta básica aqui. Você falou que tem quantos anos? 16, ouviste mal. Tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. Beleza. Como é que é? Como é que é? Tá preso e não vai fazer o recrutamento. Tá preso e não vai fazer a porra do recrutamento. Mandou o policial e a merda aí e tá falando que tem 15 anos e nasceu em 2005. Manda aí o que? 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 Delegado? Delegado? Ó, seguinte. Esse português aí foi o seguinte. Falou que tem 15 anos e nasceu em 2005. 2005 e nasceu em 2005 tem 18, né? Já começou aí, mandou eu ir a merda, entendeu? Mandou eu ir a merda. Quanto tempo você tá aqui a gente? Manda aí o que? Sou mentiroso. Quanto tempo você tá aqui a gente? Manda aí o que? Ah cara, já tem acho que quase um mês. Quase um mês. Quantos meses você já tá aqui? Quanto tempo você tá aqui a gente? Quase um mês eu acho. Agora vamos aqui o do camiseta breve. Aquele ali que tá com o modificador de voz, não tá pra fazer nada com ele, não lhe diz nada? Fala a boca o maluco. Oi Chive, quero dizer que ele tem 15 anos e nasceu em 2005. É, não, pra você ver, cara. Lá em Portugal o tempo é diferente, né? Vocês são de cascais ou de aveiro? Vocês são de cascais ou de aveiro? Vocês são de cascais ou de aveiro? É fiche, é fiche. Lá em Portugal eles estão comendo com a luz pra ficar desse jeito. E você aqui, o de camiseta branca, você nasceu em que dia? Você também tá liberado, vai embora. 2007, 31 anos. Ah, esse aí já foi procurar no Google, né? Tá certo, né? Esse aí é de 70, viu? 1970. Aí, os caras estão mandando você ir embora aí, cara. Pode ir embora, tá liberado. Vai mandar eu ir a merda também? Vambora, Def. Vai embora, desculpa. Tem um bom e tem tipo de fuzil, bora. É, anda logo, anda logo. Negói de criança e na creche. Você. Eu tenho 36 anos. Ah, esse aí é mesmo? Pode ficar bala, pode ficar bala. Ah, eu nem vou gastar meu dedo. Nem vou gastar meu dedo. Mataram o português, mataram o português. Mataram o português. Esse aqui não tinha nada a ver. Meu Deus do céu, cara. Ô, mataram o inocente. Ô, delegado, mataram o inocente ali. O que é isso aí? Mataram o português. Meu Deus do céu. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oh, mas que recrutamento meia tigela, hein? Só um cara ali e ainda tá indo embora. Não quer mais fazer, não. Olha lá, foi embora. Eu trouxe uma amiga aqui pra ser recrutada, ela deu só uma ideia e entrou. Digo mesmo. Meu Deus. Essa polícia não vai pra frente, não? Ah, não, hein? Pelo amor de Deus. Oh, mas que recrutamento meia tigela? Ah, não, não era vocês, não. Quer ir com a gente, pessoal? Quer ir com a gente, patrulhar? Bora, bora. É, galera, esse recrutamento velho e porco aqui não deu, não. Tem que ir patrulhar, né? Fazer uma patrulha. Não consigo puxar não, puxa alguém aí. Você é policial mesmo, cara? Eu sou, eu sou. Minha carteirinha aqui é de policial. Cabação bom, viu? Abre o carro aí. Tem que fazer uma patrulha aqui que esse recrutamento aí... Ó, chegou um cara ali pro recrutamento, mas sei lá. É recrutamento ou de branco? Peraí, 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 peraí. É recrutamento ou de branco? Recrutamento. Muta aqui, muta aqui. Bora, aprende na prática. Entra aqui. Muta aqui. Aprende na prática, bora, estagiário. Recrutamento. 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 Pronto. Como é que você modula? Sabe modular? Sim, senhor. Como é que modula é? Como é que modula é? Fala aí, ó, modulação. QAP comando, iniciando código zero. Que é, iniciando código de pra tudo. QAP central. QAP central. Oh, meu Deus. O que é, pro comandante, que tá dentro do batalhão. Que a viatura quebrou no meio de uma ocorrência de troca de tiro. Que jogaram a granada dentro do teu carro. Como é que você falaria isso? Em código Q? F8 kit. Fala. Fala. Comandante. Tô fudido. Fala, cara. Senão você não vai te reprovar aqui mesmo. Vou te jogar no canavial, viu? Vou te jogar no canavial, viu? Apoio. Como é que é apoio? Em código Q? Apoio. QAP central. Oh, meu Deus do céu. De granada. De granada. De granada. Lançou granada aqui. Ah, entendi. Entendi. Tá bem bom, cara. É? Você tem aí uma voz aí dentro da tua cabeça que fala tudo que é pra você falar? É? É foda quando o cara bora da mesma casa que o outro. É. Caramba, isso aí. Tá ligado? Isso aí é uma inteligência artificial mesmo, hein? É o tal do chat GPT. Chat GPT. E como é que se diz em código Q, viu? Em código Q? Como é que se diz microfone em código Q? QSX. QSX. QSX errou. Errou. Como é que se fala banheiro no código Q? É banheiro. Banheiro? QTO, é QTO. QTO, pô. QTO. QTO? Banheiro? QTO? Exatamente. Entendi. Mensagem. Como é que é mensagem? Mensagem. Que é sim, né? E League of Legends? E código Q? LOL. League of Legends. LOL. LOL. Cara, você tá de deboche, né? Pelo policial que você tá de deboche, né? Ei, acho que ele tá brincando com a gente. Você tá brincando, né? Cara, tu foi escolhido como nosso estagiário pra brincadeira dentro da viatura, cara. LOL, pô. Rapaz, é bom você pagar o dinheiro aí. É bom você pagar o dinheiro aí. É bom você pagar o dinheiro aí. Mas, ô de branco, deixa eu te falar aí, cara. Você tá falando que é com o comandante, tá? Muito prazer. E assim, cara, eu tô precisando de um dinheiro aí. Se você me mandar um dinheiro aí, eu coloco você na polícia aqui agora. Não preciso nem fazer as burocracias que tem que fazer, entendeu? Eu não tô muito afim de fazer, não. Eu pago. 200 casinhos de boa tranquilo pra você? Não dá pra pagar, não. Tô sem, tô sem. Você tem quanto aí? Tem quanto? Tá, eu tô com 25 mil. Ah, 25 mil. Então, vamos fazer o seguinte. Me manda esses 25 mil e você vai ficar me devendo. Se você não me pagar, daqui dois dias eu te tiro da polícia. Tá, tá certo. Já, pode mandar aí, pode mandar aí. Pode mandar aí. Qual é o teu QRA? 7 e 1. Não, qual é o teu QRA? Calabresa. Comandante. Não chegou nada aqui ainda não, hein? Tô perdendo a paciência já. Tô fazendo aqui, é porque é Nokia aqui. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não tem ninguém aqui não, é? Cadê o dinheiro, cidadão? Ô irmão, e essa moto tá aí, hein? Foi aí? Desça. Não foi não. Foi não? Você tá ali do lado de lá. Dois corpos mortos, eu quero que você desça agora. Pronto, agora foi. Calabresa. Ah, que bacana, hein? Você viu? Você viu? Tá aí, calabresa. Que isso, cidadão. Que isso, cara? Que isso? Tá bem aí? Pera aí que eu já te sento aí. Tá bem, tá bem. Vai alguém lá revistar esse cabalhoso. Cabalhoso suspeito. Se você se movimentar, se você se movimentar de uma maneira que eu fique coagido, você vai tomar só um tiro no meio da tua cara aqui, que você não vai entender nada. Você tá entendendo? Tá. Tá bem paradinho aí, viu? Três celulares. Tem três irmãos para mexer em três celulares? Isso é suspeito, viu? É produto de roubo, viu? Tem três celulares. Vou pegar um aqui para mim, viu? Com todo respeito. Pode pegar. Ahn... Não, isso aí deve ter dois números. Deve ser telemarketing. Vamos ali para frente, ele parar meio isolado ali, para mim sentar o peão aqui. Como é? Colocar ele na polícia. Ali ficar meio isolado ali, para mim colocar esse cara aqui na polícia. O que que ele pagou o dinheiro? Deixa eu ver aqui. Qual que é o teu ID? Tá na língua. Tô pegando aqui, pera. Beleza. Pega aí, seu ID. Onze. Vinte e sete sete três. Onze. Vinte e sete sete três. Beleza. Foda-se. Bora. Bora? Mas deixou o cara entrar de novo. Esse cara aqui... Cara, você caiu num golpe. Você tá entendendo? Você não vai entrar em puta nenhuma. E se você derdurar eu, eu vou te matar. Tá dado papo logo. Tá entendendo? O que que é isso? O que é isso? É o que é isso? Você tá entendendo? Coloca a primeira pessoa aqui ou é pra minha cara aqui pra você ver. Desça, seu covarde. Ai, maloqueiragem. Acabou os teus dias de glória. Desce da viatura, parceiro. Oxe, quitou foi? Cadê ele? Quitou foi? Quitou. Quitou não. Quitou não. Ai, 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 ai. Ai, bonito. Ai, bonito. Vai tomar uma bala bem no meio da fuça, hein? Corre daqui. Vai embora. Tanto que nós fique sem paciência. Vai embora. 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 Deixa sua porra e bora. Onde já se viu confiar nos outros assim? É um bocó mesmo. Ganhei um dinheirinho aqui. De grátis. Cara, é o seguinte. Vocês sabem como é que ganha dinheiro na polícia, né? Aham. Claro. Vamos achar uns a bobada aí sozinho no meio da rua. Eu já tenho uns negócios aqui para implementar neles. Se eles não pagarem, não empreende. E é isso. Vamos atrás. Vamos atrás. Ai, ai. Ai, GeForce. Aparece o GeForce. GeForce. Esse aqui, ó. Meu medo que você fez caixinha agora, foi? Tô nem vendo ninguém aqui. Calma, polícia. Não me prende. Eu tenho duas coisas. Se eu não me prende, por favor, polícia. Está preso. Está preso. Bota a mão na cabeça. 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 Ai. GeForce apareceu bem na hora errada. Vamos, vamos, vamos. GeForce atrapalhou eu. No. No. Pica bala. Pica bala. Ai, fila da pu... Aê, cidadão. Aê, cidadão. Aê, cidadão. O que ele jogou no chão aí? Eu não sei não. Dinheiro sujo. Oh, desculpa, polícia. Deixa eu ver o que você tem. Vai comer, Raimundão. Não me prende não, polícia. Calma, calma. Pera aí. Eu gostei desse piazinho. Vamos conversar aqui, cara. Esperar ele levantar. Levanta aí, cara. Levanta aí. O polícia não me prende não. Calma. Tudo se resolve na conversa. Como é que é seu nome? Seu nome? Meu nome é John D'Artour. Ah, muito prazer. John D'Artour? John D'Artour. John D'Artour. John D'Artour. Então, John D'Artour. Muito prazer. Meu nome é Calabreso. O nome daquele ali é Jurandir. E esse aqui é o Glauco. Uhum. Então deixa eu te falar, cara. Nós estamos aqui fazendo uma patrulha e nós queremos pegar bandido. E você não é bandido. Entendeu? Você não é bandido. Só que você estava com o dinheiro sujo, cara. A gente teria que te prender. Você está entendendo? É, polícia. É porque eu já tinha achado no chão. Foi eu que eu soltei. Sim, sim. Eu já tinha achado no chão. Aí é assim, cara. Eu vou te falar o modus operandi aqui da polícia. Entendeu? Eu não sei o que é dinheiro sujo. Eu sou novo e eu achava que era dinheiro sujo. Calma, calma, calma. Deixa eu te falar aqui, cara. Tem duas opções. Você tem que ou você dá um dinheirinho aí para nós tomar um café. Entendeu? Ou você vai ter que ser preso, cara. Não tem o que fazer. Senão vai ser demitido. Você está entendendo? Tá. Ô, policia. Eu tenho... Eu tenho... Treze mil. Pode ser? Treze mil? Uhum. É porque eu adotou. Eu tive que comprar uma... Ah, por causa eu tive... Os caras me roubaram e pediram meu dinheiro. Tive que dar tudo no meu dinheiro. Ô, cara. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vai embora daqui. Vai embora daqui. E você aqui, cara? Vai embora não. Vai embora não. Vai embora não. Vai embora não. Ô, o cara me joga com a vida. Já ganhei uma faca. Já ganhei uma faca aqui. Ganhei uma faca aqui. Deixa eu pegar uns energéticos aqui também desse diabo aí. Pronto. Deixa isso aí algemado. Ô, cara. Você quer o energético aí, cara? Preciso. Quer o energético aí? Toma aí. Toma aí o energéticozinho aí. Esse de branco aí. Pode deixar algemado aí. Já tá sem nada mesmo. Esse idiota aí. Esse imbecil. Desalgemou. Desalgemou. Tá de raca, é? Tá de raca, é? Tá de raca, é? Tá de raca, é? Ah, bonitinho. Tá de raca, é? Tá de raca, é? Tá de raca, é? Tá de raca. Não tá falando aqui é o copo. Vambora daqui. Vambora. 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 Vambora diz que dê puni-se. Isso aí é verdade. meu deus e o médico chegou ali ó ah não aí os caras se batendo que isso cara é isso meu deus doi maluco aqui doi louco opa opa que que tá acontecendo aí tá acontecendo aí o que que tá acontecendo aí tá acontecendo aí cala a boca cala a boca vamos conversar aqui primeiramente cala a boca e você vem aqui você também é tá correndo porque tá correndo porque pode falar o que que aconteceu aí agora com calma pode dizer primeiramente que você tá falando aqui é capulista um sebasti tom de voz aí entendeu abaixo tom de voz não e aí o que e aí o que e aí o que vai fazer o que vai fazer o que baixa a bola baixa a bola baixa a bola o que que aconteceu aqui nessa a porra o que se não vou prender todo mundo não vai falar não E aí o papo reto eu vou dizer o que aconteceu aconteceu aí com o dinheiro sujo vai ter que pagar para ser liberado isso aí já esse aqui ó e você que deixa eu ver aqui viu a bonita esse aqui vai ter que pagar bastante aí da minha segurança não você não pode fazer esse aqui vai ter que pagar bastante você vem aqui olha aí olha aí hoje não pode isso não e você aqui senhorita para ser tá mal é eu quero sujo aqui ó vamos lá vamos lá vai ter que pagar esse aqui vai ter que pagar isso aqui do do da do short da causa de planta vai ter que pagar vai ter que pagar vai ter que pagar que você tá falando que é com a polícia entendeu vai o dele aí vai o dele só o dele vai dar 100 mil aí meu complicado é mil vai ter que pagar senão vou matar todo mundo vou nem prender vou dar vou dar cinco minutos para o dinheiro cair aqui para mim para me dividir com meus parceiros eu vou dar um minuto é para dar até três aí cala a boca cala a boca E aí ó ficamos de a pé ficamos de a pé o meu Deus do céu o vem aqui vem aqui vamos conversar eu e o que você que eu da calça vem aqui vem aqui que você se não se vai ter que responder por tudo isso aqui ó eu vou pegar essa tua faca para você não me matar eu tá bom agora você vai me mandar o dinheiro aí meu patrão senão você vai estar preso vou falar mais uma vez você entender só tenho 25.000 só 50 50.000 vai ter que arranjar 25 aí rapidão coisa rápida e alguém tem 25 para prestar aí o meu deus ó faz o seguinte some daqui que eu já tô com a tua faca vai a faca vale 100 mil só daqui vai vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora rouba rouba do médico aí rouba do México aí rouba do México aí vou ver minha faca aí a vocês tudo tá pedindo dinheiro eu pedindo dinheiro eu não faço isso não eu precisamos de apoio aqui ó precisamos de apoio aqui ó precisamos de apoio de apoio aqui ó muitos meliantes muitos meliantes nocivos levou minhas faca aí senhor deu 50 mil então vai ó esse esse aqui dá esse aqui esse aqui meteu a facada em três aqui inclusive ele tá desalgemado né deixa eu algemar aqui ó e tentou contra a guarda lição aqui ó é os cara roubou nossa viatura aí viu da quase já tá com a data da cor e roubar nossa viatura nós teve que a fim né oi é porque ele estava aqui né vou lá saber que ele é policial pode só tá mentindo aí mas foi o seguinte foi o seguinte esse oi 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 apesar é o seguinte rapaziada seguinte peraí depois não entendeu isso e quanto que vocês pegaram aí quanto quanto rapaz você tá louco tá duvidando de mim é você vai acreditar em vagabundo o mesmo cara que me denunciou matou três na facada ali ó esse da calça ali aquele da calça ali ó não eu não pego dinheiro não foi o que foi que aconteceu aqui eu tive que pegar a faca dele para ele não matar mais ninguém tá entendendo eu sei que ele é polícia eu quero saber se ele é paisana aí para o maior esse cara aí matou três da calça aí da matou três matou três e tava querendo pagar aqui rapaziada o cara tá passando rádio aqui esse cara aqui é quem pega a minha faca aí a mão na cabeça tá louco tá louco pode chamar qualquer um aí também que vai morrer que eu posso voltar vai outra loja moça vai outra loja é outra loja é o Tonho aquele é o Tonho é o meu parceiro você quer tua faca para você matar mais gente eu sou vagabundo olha eu vou meter bala na cara desse maluco em oi oi da onde da onde da onde que vem essa bala aí da onde que vem essa bala aí da onde que vem essa bala acho que que tá acontecendo aqui galera meu Deus e aí aí bota a mão na cabeça aí por favor por todo o respeito qual o motivo motivo é que hoje eu tô querendo que se abordar o senhor bote a mão na cabeça e vai vai respeitar não vai respeitar não nessa porra que eu já tô estressado já entendeu eu vou ver aqui é bonitinho é cheirozinho tá armada aí é bonito você tá armadinho aí é tá com arma arminha E aí é ó não peraí peraí como é que seu nome como é que seu nome José José então Zé que os policiais certos te abordou aqui entendeu nós não tá querendo prender ninguém que é chato prender entendeu só que vai ser o seguinte para nós não te prender você vai ter que mandar um dinheiro aí entendeu vai ter que mandar o dinheiro já vou falar o português bem claro logo eu tô sempre assim vai ter que mandar o dinheiro nesta porra ou a gente vai te prender e se você cantar de galo nós vai te levar para um lugarzinho meio afastado ali vai dar um tiro na tua cara entendeu e vai pegar tua arma para nós e vai ficar tudo certo aí você quer fazer o que você quer ser preso quer pagar o que é tomar um tiro ó você falou sim o dinheiro que eu tenho é 12 mil aqui 12 mil vou falar a verdade aqui senão rapaz eu já tô estressado aqui já já tô estressado já tô estressado aqui nessa porra aqui tá bom então nós vai te liberar aqui ó só que ela vale simbolicamente eu ver aqui irmão tira da boca para falar que eu não tô entendendo nada manda esse dinheiro aí e se você pegar você pegar arma na mão cara você vai tomar um tiro assim que você não vai nem nem ver da onde que veio pega arma na mão para você ver pega arma na mão para você ver e arma rapaz não tem você não atirou rapaz não tirei nada mas essa bosta desse dinheiro aí já logo que eu tenho 14 contas aqui viu porque eu tenho 14 contas eu sei que você tá mentindo mas eu vou te poupar dessa vez aí você pode causar algum outro problema eu quero problema se você puder olhar meu meu bem que você vai deixar tudo real se não vai não colar não meu bem meu ela não tem 14 contas não compro nem uma quentinha cala a boca e manda logo essa porra lá eu tô ruim vocês são pior que eu que vocês estão pegando meu dinheiro cala a boca se não não for 14 mil juro que eu vou te dar um tiro aqui é 14 contas eu tenho se não for 14 mil eu juro que eu te dou um tiro aqui na tua cara aqui o senhor é o seu policial calabresa sim comandante vai embora dessa porra vai embora logo anda logo esse carro aqui é teu carro aqui é teu vai ter que andar sem pneu que eu já tô sem paciência isso rapaz tô sem paciência e cala a boca fala um a para você ver fala um a para você ver para ver o que ele tinha quanto sei lá ele tinha uma arma mas não dá para pegar arma não eu tentei se não ia pegar a arma e embora a polícia não pode não dá para pegar arma de bandido polícia não mas tinha uma faca quatro faca agora tô com três que é aí sim vou andar aqui ó mandar eu dividir né dividir e ele multiplicar ó chega aqui chega aqui chega aqui vou conversar aqui chega aqui chega aqui você tá tá armada deixa eu ver só verificar novamente eu tô armado eu tô armado eu não vou mentir para o senhor não eu tô armado entende 75 mil de dinheiro sujo né é isso é isso é isso mas eu vou explicar porque eu peguei o dinheiro dele ó vamos lá cara vamos lá você tá armado aí o procedimento padrão da polícia pegar essa arma tua e levar encaminhar o senhor até o distrito policial para efetuar a sua prisão formalmente entendeu só que eu não tô muito afim de fazer isso que é muita burocracia então seguinte vai pegar o seu celular aí com toda a cautela do mundo vai mandar um dinheiro pelo menos uns 150 mil aí para mim e tá tudo certo e é isso e vai para o inferno entendeu você tá entendendo é curto e grosso e rápido e fácil e efetivo você tá entendendo posso mandar pode ser 120 manda 120 vai 120 que não é assim que é pelo amor de deus né esse aí foi o cara que ele matou foi 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 a prova que eu vou dividir aqui eu vou dividir esse dinheiro você tá entendendo se você pegar a arma na mão eu tô querendo dar um tiro na tua cara eu tô sendo muito sincero aí você vai dar um motivo eu vou ficar com a mão aqui para você mandar eu meter bala foi espasmo Francisco tem espasmo é exatamente matou o cara foi alta defesa bolso foi alta defesa nem foi porque eu quis aliado mas você responde um soco com a arma o cara chegou de mim me dando um murro eu queria falar com ele não me daria um murro nele também eu tava dando um murro nele mas ele não parava toma aí 11 mil aí a outra curiosa toma isso ó caramba vou até te dar um presente aqui entendeu te dar um presente aqui se você for tua praia aí você pode ter uma coisa e não dá para enviar não está com a mochila cheia aqui ó aqui ó pode pode usar isso aqui tá cheio vou mandar só uma a carta cheio pelo amor de deus vai eu tô perdendo meu tempo aqui posso embora daqui vamos embora só só uma dúvida aqui só pode falar pode falar eu perguntei perguntei aqui você você tem alguém assim que você queira que seja nada da face da terra tá ligado é que tem porque porque você foi gente bom mas você tem me levado aqui 20 mil até ali a terra do que eu tinha que foi gente bom que você não levou para a cadeia tá ligado só pô só só pela sua atitude aí você já merece cara fala o seguinte você vai você vai você vai me fazer feliz indiretamente você pega sua arma aí ó você sai na rua aí ó quem você encontrar na tua frente você sai picando bala sem saber quem que é você vai me fazer muito feliz você fizer isso pode ser aí aí eu vou tirar aqui para não para não tem gente encher no saco que se vim cara me encher no saco rapaziada eu vou mandar para a casa do cara aí se eu mandar para casa do cara aí aí vai ter chamado bora 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 você tem chamado bora 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 de nada é depois não sabe né eu sei mano não sabe irmão você não sabe de nada não rapaz eu sou soldado meu irmão grande bosta dos caras vai chegar no pé te humilha igual nós você é rebaixado tá ligado é nada rapaz é nada gente não é só você falar é só você falar assim ó só se falar assim ó nós tava eu fui eu saí para levar eles da barbearia só que aí aconteceu um negócio lá e também eles não sabia que não podia patrulhar faz assim ó me deixa no p1 e fala que como eu tava no p1 você não teve controle da viatura e eu que levei até o local e é é bora é bora de adrenalina você fica lá o dia inteiro lá naquela delegacia fazendo o que bora aqui ué oxe bora mano bora 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 passa o p1 aí passa o p1 aí foi eu que foi eu que levei achou cadê o cara você vai querer ou não você vai querer ou não vai querer não então der da viatura e some daqui ué eu vou deixar vocês na viagem na delegacia deixa lá deixa lá uma putaria se dedurar nós não vai pegar o seu depois e eu vou dedurar vocês para quê se a gente tem jeito é com agüita agora eu vou dizer o negócio essa a como é que se pegaram você fazendo patrulha vocês um eu falo que eu não sabia meu irmão não entendeu ainda bora bora esse cara vai matar nós é bora bora paguei pepe bater ponto alguém vai ter que descer da viatura e vai ter que picar bala desse cara aí que eu não tô sentindo muita confiança eu não tenho arma vamos para dp lá rapidinho na igreja na igreja na igreja deixa lá na dp lá eu falo seguinte cara dessa viatura que o nóis vai correndo e diga qual que é o nome aí eu do da voz que eu tô mais grossa rato borrachudo como é que tem cabo nessa porra rato borrachudo borrachudo rato borrachudo pode é rato borrachudo tá bora iniciar um patrulhamento aí você ó qualquer coisa não sabia e eu eu não tô sentindo confiança que esse policial que tá dirigindo aí eu não tô sentindo ele vai dedurar nós e depois eu vou ter que ir atrás dele isso aí vai gerar um estresse coletivo eu não tô gostando muito não acondicionada bora aí que não aconteceu nada vamos aí ó cara saindo para o patrulhamento aí ó vai deixar lá pegar o ponto lá para pedir lá o opa comando um cara chato carai bora eu dirijo eu dirijo quer que eu tiro vem aqui vem aqui ou vamos lá na loja de roupa cara que a farda que eu coloquei é tá meio errado ainda entra aí tá aberta zoada porque a farda errada aqui bora lá e aí e é a p central nesse não é o cara vai vir atrás e qualquer graça de ser polícia e ficar dentro da delegacia é exata os cara é recrutado e fica ali tomar banho ou mais para longe da delegacia tomar banho aqui ação e adrenalina o tom carro lá na frente eu vou abordar Ih! KSL, KSL. O indivíduo passou a milhão aí, ó. Vê o grupo suspeito. Desceu, desceu. Desceu, 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 desceu. Desce aí, desce aí, desce aí, Desce, vagabundo. Desce do carro! Irmão, suspeito, só desce do carro aí, vai. Soldado Murilo se apresentando. Se lasque. Ih, vai dedurar nós. Vai, vai, meu irmão, ele pegou o ID. É melhor não matar ele, hein? É. Bora, volta lá. Melhor não eliminar a prova. Ô, pera aí, pera aí. Ô, Murilo, ô, Murilo. Ô, rapidão, irmão. Desculpa aí, que a gente tá meio confuso aqui. Você é soldado da Pemerge mesmo? Bora. Tem que eliminar a prova, né? Tem que eliminar a prova. Ué, tá certo, tá certo. É, vai dedurar a nós. Ação e adrenalina no sangue. Ó, tem um carro aqui, deixa eu ver. Opa. Indivíduo suspeito, indivíduo suspeito, contra mão, calçada. Engraçado. Vou no carro. Desce. 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 Ih, é PRF, é PRF. Meu Deus, não sei quem que eu abordo. Muita gente aqui, muita gente aqui é foda. Ah, não. Quero pegar a ideia rapidinho. Não sei se não tá entendendo. Você não pode fazer patrulha e nós tá aqui. Vai nada, é só falar que não sabia. Fala que aquele cara lá foi um tiroteio. O que que aconteceu aqui, Samu? Não sei, mano. Chegamos aqui, tá esse zaralhão todo aí. Eu ainda acabei de viver agora. Ó, ó, ó. Porra, mano. Olha que o cara roubou a viatura aqui, ó. A viatura é roubada. A viatura é roubada. O cara roubou a viatura. Tem permissão pra matar. É, se não travar, se não travar... É, não vai dar não. Deixa quieto. Peguei aqui. Gosta aí, cidadão. Gosta aí, cidadão. Por gentileza. Polícia também, cara. Puta que pariu. Só tem polícia nisso aqui? Polícia. Opa. Costa o veículo. Aventurei atrás, aventurei atrás. Pode falar, pode falar. Nós tá indo ali na loja de roupa. Cadê aquele cara? Poxa, cadê? O cara sumiu. Ele tinha tentado dando voz em mim. Vem aqui com nós aqui, ó. Costa a porra aí. Deixa do veículo aí. Deixa do veículo aí. Bora, bora atrás, bora atrás. Bora, bora, bora. É isso aqui? É o polícia. É isso aqui. Eu prefiro isso. Desce do carro. Desce do carro. Desce. Não, então. É porque nós tá indo ali na loja de roupa. Você tava aqui atirando em nós. Pode falar. Vamos lá na loja de roupa. Não pode patrulhar não, pô. É aqui. Até no recrutamento aí. A gente tem que trocar de roupa aí. Ah, recrutamento. Eu já não sei. Pega o carro e vem aqui, ó. Que a gente vai recrutar você aqui. Vamos recrutar aqui, ó. Vai tomar banho. Todo lugar que vai, tem uma polícia pra encher o saco. Ah, tá. Deixa eu colocar dia aqui. Dia! Vamo matar... Eu não quero abordar não. Vou ser bem sincero. Aqui é um negócio de abordar. Vou fazer logo assim, logo. Vou fazer logo assim, logo. Sai, bota a mão na cabeça aí que eu tô sem paciência já, caralho. Caralho, bota a mão na cabeça. Eu vou revistar logo aqui. Dinheiro. Tá roubando aí, cidadão? Tá com algema, vamos deixar ele algemado também. Calma aí. Colocar ele aqui dentro do banheiro feminino. Tava dentro do banheiro, cidadão? Uno, dois, três. Vai sair ele aí. Pagabundo. Nada, nada. Só bora, rapaziadinha. Patrulha proibida aqui. Tá roubando, cidadão. Agora você tomou no caneco. Eu não tô roubando. Tá matando ele por quê, viado? Por quê que você tá matando ele, velho? Você tá atirando no cara, velho? Que porra é você? Mata pra matar, porra. Tem que matar, porra. Não tem que ficar dentro de tiro pra errar, não. Tem que atirar pra matar. Rapaz. Ele atira pra matar mesmo, não. Atira pra ir no carro, pra atirar mesmo, não. Pra matar mesmo. Beleza, beleza. Ó, vou bater, vai... Tipo assim? Tipo assim ele falou? Será que é desse jeito? Será que ele falou? Ah! Ah! Ai! Morreu, morreu. Bora, bora. Vambora, vambora. Ai, tá fechado. Bora. Meu Deus, que bagunça. Nu! Peguei. Já chega na agressividade. Vai ali na lojinha de roupa ali da frente. Aí, ó. Tem que chegar com agressividade. Aí, ó. Vamos ver, ó. Ó, já tá. Vai, vai tomar bala. Vai tomar bala. Se não colocar a mão na cabeça. Vai tomar bala. Vai botar a mão na cabeça, não. Que isso? O cara apareceu do nada atrás de mim, rapaz. Ó, gema ele. Ó, gema ele. Ó, gema. Porque eu quero. Sou policial? Oxe. O questionamento é esse? É o que você quiser, mano. Não tenho nada. Então pronto. Fecha o rabo aí. Terminar a abordagem aqui. Tá portando o que aí, maconheiro? Maconheiro não, rapaz. Tô trabalhador. Maconheiro sim, rapaz. Eu sei. Trabalhador, caralho. Nunca vi maconheiro trabalhando. Ué, e aonde você tá vendo com maconho aqui? E você com esse negócio de gás aí na cara aí? Você não tá na guerra fria, não? Que que é isso aí? Pô, vai logo aqui, zé. Vai que trabalhei por... Vai logo o que, irmão? Vai logo o que? Vai logo o que? Você tá falando aí com a polícia, rapaz. Vai logo o que? Vai logo o que? Vai logo o que? Eita, porra. Vai logo o que, porra? Vai logo... Vai logo... Vambora, mano. Ah, bom. Nós já vai agora e vocês não viram o rosto da gente. Senão vocês vão tomar, rapaz. Sai andando. Sai andando. Sai andando. Vai ficar hoje em marido. Vai ficar hoje em marido. Ah, para de graça, mano. Não, vou pegar o passaporte já, esse cara aí. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pode repetir, por favor? Pode repetir? Você falou, irmão? Que eu não entendi. Vou pegar o passaporte, você vê. Não vai mais. Vai querer pegar o passaporte também? Ah, bom. Vambora, deixa esse cara ali. Ah, toma banho, rapaz. Tô muito com paciência, não. Eu com paciência também, não. Ah, então pronto. Por que tem unidade vocal na rua, hein? Tá tendo discussão ali, hein? E aí, São Paulino? E aí, São Paulino? Vai tomar bala. Vai tomar bala. Vai, 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 vai. Chamou eu de São Paulino? Ah, não. Aí pegou pesado. Acosta aí, cidadão. Acosta aí, cidadão. Agora você está fodido. Vai, chamou eu de São Paulino, rapaz. Você está louco? Cadê? Morreu? Ele é hack, viu? Morreu, morreu. Morreu, não. Morreu, não. Morreu, não. Sai de hack da porra. Graçado. O resto dos amigos dele foi... Virou uma peneira e não morreu. Saiu louco? Dei tiro pra caralho nele. Encosta aí, vagabundo. Encosta aí, irmãozinho. Encosta aí, rapaz. Rapaz. Porra aí, caralho. Rapaz. Mentira na minha cara. Nice roleplay. Calma, calma. Ai! Moleplay, meu pai. Matou os dois. É... A patrulha deu ruim. Morreu no rola. Morreu no rola. Ainda só estou sendo humilhado pela criança. Ah, pelo amor de Deus. Pode nem trocar de roupa, cara. Meu Deus. Vamos lá trocar de roupa. Me dá uma faca aí com uma atuela. Você quer munição de pistola? Eu te meto bala e você vai pegar com a cara. Ô, Mar, aquele filho da puta ali estava de hack. Não tem como não. Ah, eu tive a oportunidade de matar ele, mas eu errei todos os tiros. Vai, aí vira para a direita, é. Drop. Dropei. Vai ali, ó. Está ali no beco ali, ó. Está ali no beco ali, ó. Cadê esse filho de um arrego? Desceu para o arreio de baixo. Aí, aí, ó. Ai, ô, taro. Olha isso, cara. Nossa. Olha a briga dos... Nossa, mas junta dois policiais sem ruim de mira e dá nisso. Meu Deus do céu. Olha aí, está tendo um tiro até aí, ó. Aí, é foda. Tem dia que eu estou bom de mira, tem dia que eu estou horrível, igual hoje. Nossa senhora. É foda, é foda. Ainda mais quando os caras tiram de nós. Roubaram a viatura, os caras tiram de nós, mas nós dois é ruim de mira. É, então. Ó, cidadão. O carro está confiscado pela polícia. O carro está confiscado pela polícia. Desce, desce. É emergência. Vai tomar bala, vai tomar bala. Vai tomar bala. Nós temos que ir lá para a ocorrência. Valeu. Estou descindo, estou descindo. Deixa o carro aberto. Deixa o carro aberto. Vai. Segue aqui, ó. Segue aqui e embora aqui, ó. Segue embora aqui, ó. Por aqui, ó. Vai. Segue seu rumo aí. Nada aconteceu, viu? Ah, toma a blan. Estou sem paciência também. Ah, fila. Oxe, chegou mais polícia depois de nós. Morreu tudo também. Vamos pegar outra viatura. Vamos pegar outra viatura. É, agora nós vamos cortar o cabelo. Passa aqui, ó. Passa aqui e vamos colocar a cabelo. Aí nós temos a desculpa que nós vamos cortar. Entendeu? Demorou, demorou. É, isso mesmo, é isso mesmo. Ah, tem que ter estratégia, né, galerinha? Tem que ter estratégia. Aí, ó. Aí nós temos a desculpa que nós vamos cortar o cabelo. Saber fazer, ó. Cidadão, ó. Pelo amor de Deus, né, cidadão? Olha o dono do carro ali, ó. Olha o dono do carro ali, ó. É, né, moleque? É, galera. Quando vocês é polícia, vocês têm que saber fazer o negócio. Senão, entendeu? E lembrando, se você quiser comprar um GTA V, uma conta Rockstar, um Red Dead 2, entra lá no meu Discord, rapaziada. Além de você ter a proximidade, né, que o Discord dá, você vai estar lá e vai conseguir comprar os negócios mais baratos. GTA V tá 40 reais, conta Rockstar tá 13 reais, tá? Conta Rockstar serve pra você entrar em servidor que você tomou ban, enfim, né? E o Red Dead 2 eu não lembro agora, mas deve estar na faixa ali de 70, 60 reais, beleza? É isso, entra lá. Meu Instagram também tá aí no comentário fixado, né? A Toba TV, enfim. Vambora. Inclusive, rapaziada, pra quem tá farmando lá na Toba TV, eu tô com um probleminha na hora de entregar os produtos, tá? A rapaziada que tava entregando pra mim, né, tiveram problema lá e eu tô esperando eles voltar. Tá, fechou? O que que foi? O que que foi? Ele pediu pra nós descer, quero ver se ele vai vir aqui. Ó, ó, peraí. Ó, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se alguém perguntar, nós fala que na hora de entrar no jogo, nós teve o problema e bugou o cabelo, aí nós vai lá atirar, entendeu? Vamos pegar o colete ali e vamos bater ponta ali. Esse cara aí eu encontrei aleatoriamente, rapaziada. Do nada, cara gente boa. É isso. O cara tem pique pra fazer as coisas, então bora. Que pariu, tem que dar... Tá dando desculpa pra patrulhar. Um policial tem que dar desculpa pra patrulhar. Ih, travou meu jogo. Ô, filha da... Ô, essa viatura aí não é boa. Não pega essa aí, não. Não, os cara vai... Vai coisar. Pega a Duster, é. Os cara vai encher o saco. Ô, viado, nós vai ter que ir lá cortar o cabelo, eu acho que não pode. Nós também temos o cabelo zoado, mano. Bora lá. Nós vai lá, polícia. Tamo junto, hein. Iniciando código zero. Qualquer QRR, o QRO. Se foda, se foda. É, caralho. Ai, 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 ai. Oxe, mas tem motivo assim? Filha da puta. Engraçado. Bora, bora. Oxe, cadê o cara? Oxe. Ai, galera, enquanto eu espero aqui o outro cara lá. Acho que ele crachou, sei lá. Queria mandar um salve pro Carlos, tá? Carlos é um rapaz, não. É um homem aí de 40 e tantos anos aí que assiste os vídeos aí. Gosta demais dos vídeos. É nóis, Carlos. Tamo junto, viu? Deus abençoe tua vida aí. Vamos esperar aquele filho de uma égua, né? Não sei o que aconteceu. Vou ficar aqui. Poxa, voltou? Você foi pra onde? Você tinha ido pra onde? Mano, me puxaram do nada. Foi a DM que te puxou? Ah, foi a polícia que puxou você? Foi o policial? Foi, me puxaram lá pro curso. Me puxaram você, não? Não. Aí, ó, aí, ó. Cidadão. Ei, do tráfico. Cidadão. Só de boa? Tá fazendo o que aqui? E eu perdi meu carro agora. E eu podia ajudar. Pra ver nem buscar aqui. Bota a mão no focinho, hein? Bota a mão na cabeça, hein? Mas por quê? Eu não fiz nada. Foda-se. Se foda. Nós tá pedindo, tá mandando. É na cabeça, cidadão. É na cabeça. Não é pra cima, não. Só germar. Deixa eu ver o outro, o outro ali, ó. O outro tá vindo aqui já, ó. Sim, sim. Tá armado, tá armado, tá armado. Tem nada. Dropou, dropou, dropou. Olha, não puxou a arma, não? Puxou a arma aí, filho de uma ego. Vai, bota a mão na cabeça. Botei mais dois, já. Bota a mão na cabeça. Mão no cabelo? Na cabeça. Tá armado, é isso? Tá armado. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só por causa disso, você vai tomar no pé. Entendeu? Vambora. Tomar, põe. Tô estressando já. Quer entrar no meio dos tiros? Simbora. Quer entrar? Põe, vai morrer. É, vamos tirar aí todo mundo que tiver. Cidadão, tá roubando o quê, cidadão? Eu não tenho nada. Olha isso, cara. Roubou a viatura. Meu Deus. Tô muito ruim de tiro, homo. Filadapu. Se foda. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Olha isso. Ajuda do exército. Tá aqui atropelando eu. Ah, vou morrer, pai. Ah, não. Mata ele, mata ele. Se foda. Se foda também. Tô só levando cangai aqui. Vem aqui, filada puta. Simbora, pode estirar não. Pode estirar não. Pode não? Ah, tomar banho, bicho. Meu Deus. Tô muito ruim de mira, rapaziada. Ah, eu tô desistindo já, hein? Eu tô desistindo já, hein? Eu tô muito ruim de mira hoje, cara. O que que tá acontecendo, velho? Ah, não, hein? Olha, olha. Tudo aí, velho? Tá que pariu mesmo, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Aqui, galera. Aqui, galera. Quero de matar os caras sem motivo, viado. Por que que tão atirando na gente? Os caras, é. Quer mais motivo que isso? Quer mais motivo que isso? Aí, Vivi, homem. Nem quem que tá atirando nessa porra aqui. Você não sabe, sabe sim. E aí, meu parceiro? Você tá vivo? Não, sabe não. Tá desistindo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem que matar todo mundo aqui, hein? Caralho, caralho. Ô, o cara de preto ali, ó. De preto, não dá pra matar todo mundo? Ô, tá foda aqui, hein, galerinha. Porra! Ó lá, ó lá. Vamos achar o outro parceiro meu da polícia. Vamos achar. Vamos achar aqui. Tô falando contigo, não. Oi. Atiraram aqui, rapaz. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Ô, mas que bader, né, velho? Eu vou matar todo mundo que passar aqui. Eu não gosto de olhar daqui, cara. Que raiva. Bora, só pra testar a arma. Tá que pariu. O cara atropelando. Eu não consegui acertar o fim de uma égua. Ah, morri atropelado. Tava sem vida já. Tem que pegar tudo. Eu também, eu também. Morri atropelado. Será que vão reconhecer nós pelo cabelo ou não? Nada. Se não é qualquer coisa, não é uso. É a mesma desculpa. Rapaziada, hoje tem dia, cara, que vocês assistem os vídeos. Eu tô acertando as balas tudo. Acerto tudo. Aí tem dia que eu não acerto nada, cara. E hoje é um deles. Hoje tá pior que o normal. Eu tô acertando essa porra sem saber nenhum código o quê. Deu um código 0 ou 6. Ah, é? Poxa, entrou muito fácil aqui, mano. Você tem um monitor só? Só. Ué, pega o celular, rapaz. Deixa no coisa. Vamos lá pegar colete lá. E agora não falaram nada. A nossa idade aqui, passar um curso para vocês, velho. O engraçado que ele vem, entendeu? O papo tá garalhado. O cara tá fazendo curso ali agora. Ô, não foi não. Eu colei aqui tudo aqui. Não foi não. Ô, tem que ir lá na barbearia agora, né, cara? Porra. Bora lá cortar o cabelo, mano. Toda vez eu coloco careca, mas volta. Volta de novo esse cabelo. A mesma desculpa. Opa, que apê? Vem, aí vamos lá na barbearia. Depois eu tenho que ir lá na... Opa, que apê? Opa, porra. Aí nós vamos lá na barbearia. Depois eu vou passar lá na loja de roupa. Quer ir na barbearia também, ó? É. Leva, leva, leva. Bora lá, então. Tá bom, né? Marca aí a barbearia. Mais próximo. Entrou outro policial, galera. Parcado aí, QAP. QTH tá na rede. Positivo. Ô, policial aí do banco de trás. Opa. Já é a terceira vez que nós estamos tentando ir na barbearia, cara. E tem uns policial aí na rua fazendo patrulha aí, cara. Aí quando eles começam a tiroteir, aí nós passamos perto. Nós já morreu duas vezes tentando vir para a barbearia. Tá foda. Vamos lá cortar esse cabelo. Tá difícil. Tá difícil. Nossa, ele vai passar o carro. Quer ver o que ele vai roubar? Ó, que filha de uma puta. Eu falei que era bom passar ele. Eu ia passar ele, mano. Ah, será que ele vai voltar aqui? Será que ele era policial mesmo? Acho que era, mano. Não tem como pegar o... Ué, mas ele consegue pegar a viatura de graça. Não, mas ele fez para zoar, né? Opa, cidadão. Cidadão, cidadão. Queremos. Cidadão, cidadão. Entra aí. Pode entrar aí. O carro está confiscado, carona uma porra. Se andar, vai tomar bala. Desce. Desce do carro. Desce do veículo. A arma está apontada. O carro está confiscado. Se andar, vai tomar. Vai tomar. Desce do carro, vai tomar. Tá armado. Tá armado? Como assim? Sou da rota. Sou da rota. Como é que você prova isso que você está falando? Você quer que eu coloque minha roupa aqui? Põe aí a roupa. Por gentileza. Põe. Bota aí a roupa. O que porra é essa aqui? Ih, não morre não, é? Não morre não, é? Ah, que corre. Ah, sai daqui. O carro me matou com um soco. O carro me matou com um soco. Ah, chegou a DM, chegou a DM, ó. O cara me matou com um soco. O que porra é essa? Salve ele aqui, ó. O God, salve aquele ali, ó. Tá do lado do carro. E aí, ratão. Vambora. Já foi de ban. Aqui é a VTR. Ô, dembrio. Bora, bora, bora. Não foi de ban. Ô, o cara me deu um soco. Me matou, doido. É, ratão. Desgraçado. E você foi pra onde com a viatura, policial? Não, mas de roupa mesmo. Tá vendo o que que acontece? Quando nós sai pra ir pra barbearia, nós nem trocou o cabelo, inclusive. Culpa tua, né? Dessa vez foi culpa tua. A gente nunca conseguiu cortar o cabelo, mano. Pois é. Eita, cabelo roxo. Todo cabelo roxo, que é isto? A gente tá tentando cortar o cabelo, mas a viatura... Ixi, aluno com cabelo, que é isso? Agora é pra... Agora deu o caralho, meu. Pois é. A criança ali quer demonstrar o serviço. Meu Deus do céu. Tem que ficar recebendo ordem do Enzo Pro Gamer Kawai. Bora fazer, bora fazer uma patrulha aí. Não pode fazer patrulha, bora. Tá travando aí o computer? Travando é pouco. É pouco, não, filho. O computer. O computer. Quer acabar de pê-lo, irmão? Bora, bora, bora aqui. Tá meio desanimado, parece? Ó, deixou ele, filho. Vai atirar e dói. Ele roubou aquela hora, nada mais justo. Mas volta pra pegar ele ou não? Ah, não sei. Vamos voltar, que aí tem mais um que vai atirar junto. Porque nós dois tá foda. Tá, tá difícil. Ô, pegadinha. Brincadeira, brincadeira. Você fez isso com nós, nós temos que fazer também, né? Não, rapaz. Não, rapaz. Ó, 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 ó. Não consegui descer do carro, mãe. Que fila da puta! O vídeo aí que vocês viram deu... Tentando ensinar as brincadeiras pra um rapazinho aí de quatro anos, se eu não me engano. Eu tive que guardar meus itens ilegais, né? Que a polícia tava na nossa cola lá. Tinha eu pegar aqui de novo, né, papai? Pegar aqui de novo, né, papai? Ô, sua peste bubônica! Que o pai é uma porra! Ih, ó, meus capuzes aqui. Meus capuzes. Guardar o carro. Ah, não. Vou ficar com esse carro aqui mesmo. É. 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 Ó. Meu Deus. Sai do meio da rua, cara. Meu Deus. Ó, 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 ó. Ih, errei. Peguei uma motinha aqui pra nós, rapaziada. Uma motinha. Mió, né? Mió. Meu de... Meu Deus. Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Meu Deus. Ó, ó. Vai roubar não. 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 Vai. Puxou a arma. Ui, 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 ui. Meu Deus zé, que baderna do cacete. Rapaz, deixa eu sair daqui. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Você tá louco? Você tá louco? Você tá ficando louco? Cadê esse fio de uma égua? Aqui, ó. Tá louco? Você tá louco? Tava zoando. Tava zoando, né? Ah, tava zoando, né? Oh, minha tela ficou preta. Oxi. Alô, tá ouvindo alguém? Alô? Braquei, irmão. Braquei. Oh, minha tela tá preta, viado. Braquei, cara. Minha tela tá preta, viado. Que isso? Vou chamar a polícia pra você, tá? Pode? Pode chamar a polícia pra você? Pode. Vou te desalgemar aí, mas minha tela tá preta ainda aqui, viu? Rapaziada, coloquei o capuz nele. Quando coloca o capuz, a tela fica tudo preta. Dá pra fazer nada, padrão. Olha aqui, galera. A polícia tá atrás de mim, ó. Polícia tá atrás de mim, ó. Ó. Um bando de otário. Polícia tá atrás. Não tá mais. Não tá mais. Não tá mais atrás. Ô, tá. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Agora você não pega mais não, seu fedor de bosta. Agora não pega mais não. Seu filó da puta. Pega mais nunca. Quer ver? Ui, travou. Nossa, cidadão. Você arrebentou todo? Vamo querer descer? Vai atirar, vai atirar. Galera, eu quitei. Aí eu voltei, o médico reviveu. Mas vocês viram? Vocês viram? Eu não sei se conseguiu pegar. Eu acho que sim, cara. O policial foi atirar em mim. Aí o outro policial tava na frente dele. Ele foi lá, quando tá muito perto assim da pessoa. Dá coronhada, cara. Mas aí mata rápido. Mata só. Deu coronhada e morreu. Aí ele foi lá e matou outra polícia, cara. Ai, caralho. Conserto, cara. Carro feio da porra. O que mais agora? Vamos lá, doutora. Amigo, só aguardar. Aí eu preciso ficar buzinando, por favor. Continua, né? Tem jeito, né? Só dá a DV no carro. Não, é porque o seu dá a DV, eu vou ter que cancelar tudo aqui. Ah, eu perdi. Vamo lá, você quer mexer na estética dele também? Meu, é... Não, acho que assim tá bom. É... Mentira, eu quero um rabinho atrás ali. Aerofórico. É, quero um rabinho. Pode ir lá atrás. Os caras vão querer dar DV, ó. Não, você só me fala. Tem que dar DV, maluco. O carro tá... Roleplay, hein? Prendeu hoje. Vamo aprender. Vamo aprender a fazer roleplay, esse outro bando de filha do Mapu. Pegar outro carro e vou ali buzinar. Pegar outro carro e vou ali buzinar. Só pra largar desse idiota. Fica olhando. Fica olhando. Nossa! Vai que ele dar DV, ó. Vai pra lá, mamam ovo. Vai pra lá, otário. Imbecil. Idiota. seu negócio é da DV rapaz é um bosta é um idiota porno véi tomar no caneco só por causa de uma buzina uma praga dessa e a polícia tá porra não sabe dirigir ou não burrou do caralho rapaziada eu tive uma ideia aqui do que que eu vou fazer eu tô na polícia ainda eu vou ir lá bater ponto aí eu vou prender o carro dos caras rapaziada entendeu vou prender os carros aí o cara vai ter que pagar para tirar tipo assim vou explicar já antes quando por exemplo a polícia no caso eu prender um carro o carro ele vai continuar para pessoa até a pessoa guardar quando a pessoa for na garagem guardar o carro e ela for tentar tirar de novo depois ela vai ter que pagar um valor aí esse valor muda de acordo com o carro por exemplo se alguém prender esse meu carro aqui eu vou pagar sei lá uns 300 mil para tirar ele entendeu é dessa forma que funciona mas como eu só vou atrás de gente com poderاتivo autos só vai dar os peão pagando dinheiro alto aí e assim que vai 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 até ser dessa forma entendeu galera já entrei em serviço aqui não coloquei a roupa da polícia nem nada pode ver que eu tô com a pistola da polícia agora eu já vou vir aqui ó eu já vou prender os carro tudo aqui vou prender a ficou ainda não ó e aí oi 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 aqui rapaz hoje hoje é oi 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 a fazer uma rocha de 8 porque eu não sou oi 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 O CD que é caro pra caralho. Que que é, filha da puta! Dá DVRN, dá DV. Que fuder, idiota. Ó, mãe. Mãe. Aí, voltando. Mãe. É... É, o que que eu ia falar, viado? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá velho, tá esquecendo das coisas, é velho. Cheguei a esca... Mayara? Mayara, oxe! É não, que susto, viado. Cheguei a Mayara, viado. Estão na área 6, senão eu ia o Gemai e ia colocar o capuz. Vai marcar no teu mapa. Aí você olha pro quanto direito... Você olha pro quanto direito as notificações, tá ligado? Aí vai tá assim... É, entregar essa entrega rápida. 2X, 3X ou 5X, tá ligado? Ou 1X. As melhores... As melhores são 1X e 2X, tá ligado? Que gasta pouca droga. Ou seja, o que que significa se 1X, 2X, 5X, 3X? Significa a quantidade de droga que vai tirar do teu inventário. Se ligou? Mas te dá um certo... Não, eu continuo. Era esse aula log, ele foi muito bom. Esse último sal foi muito bom. Aí, beleza. Aí, beleza. Se liga. E vença o tornado. Aqui, ó. Vamos prender esses aqui agora. Aprender. Ó, esse aqui já tá... Já tá prendido, já. Ah, esses aqui é carro de faca, ó. Nem dá pra prender. O cara fica tudo aqui, ó. Fica o dia inteiro aqui, galera. E o GTA RP é isso aqui, ó. Fica o dia inteiro aqui, ó. Deve tá fedendo essa mulher aí. Essa mulher, alguma hora dele, deve tá fedendo. Igual os caras ali. Fica o dia inteiro sentado aqui no GTA Roleplay. Isso aí é normal, tá? Pra quem não sabe, é assim. Miserico, ele tá repreendido, em nome de Jesus. Aqui, galera. Aqui, galera. Se roubar, vai levar a bala. Eu tô avisando. Pula pro pé um aí, pai. Meu Deus do céu. Que cara irritante. Eu vou atrás. A cada dança ali é a rua ali. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Ah, meu Deus do céu. Não tô vendo isso não, bora. O que é isso? Opa! Ei! Você tá? Quer carona aí? Me deixa ali no banco, velho. Bora, bora. Marca aí no banco aí, pra nós. Marca aí. Pera aí que eu vou marcar. Beleza, tô indo aí. Pera aí, cara. Capitão. Trigou o telefone. E essas marcas de bala no teu corpo aí? O que que tá acontecendo? O cara confundiu eu, velho. Meteram bala no cê? Combaram eu na bala. É aqui, o banco aqui perto. Ah, tem um aqui, ó. É ali, será? É isso aqui? Será? Só tem esse? Esse aí, meu. Que não é eu. Aí, ó. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Ó, ó. Amigão, você vai ficar aqui olhando a nossa abordagem? Não, não. É que eu dei carona ali pro cara ali. Aí ele falou que tomou bala, não foi você? É. Tá, tá. Fecho. Eu tinha levado bala. Ó, os cara tá algemado, eu vou colocar capuz. Ele é novo. Pode olhar aí, ó. Pode vazar seis vezes aí, então. Valeu. O outro roubou minha moto lá. É, eu tô ligado. Essa moto é três, pode pegar ela atrás aí. Beleza. Eu vou precisar ir no banco aqui de novo. Que beleza. É minha. É minha. Ó, 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 ó. Ó a bala, ó a bala, ó a bala. Cuidado. A bala, a bala tá comendo. Cuidado. Vambora, vambora. Vai roubar minha moto mesmo? Eu dei carona pra vocês. Vai roubar mesmo? Arrubar minha moto mesmo? Foi mal, foi mal. Foi mal aí. Eu achei que era que o polícia tinha mandado eu pegar. Foi mal, foi mal. Ah, filha da puta. Vocês é irmão gêmeo, é? Ah, não. Consegue dar uma corona pra nós aí? Ah, mas só tem um lugar só. Eu sei, eu vou carregar ele. Calma aí. Carrega aí, bora. Aí. Aí, ó. Vocês tomaram bala então, seis, dois. Poxa, tomei bala, eu clipei. O cara chegou do nada, matando nós lá. Ô, louco. Parece eu. E chamei o God na hora. O God chegou e viu ele ainda pegando meus itens lá. Deu ruim pro cara, hein? Caramba. Parece eu esse cara aí então. Aí o policial matou ele, ele quitou. Pegou o ID dele também, pra piorar a situação dele. Ah, cara. Falar pra você assim. É ruim quando a gente morre, né? Mas quando é a gente matando os outros do nada assim, é gostoso. Viu? Vocês já fizeram isso? Você faz isso? Ah, de vez em quando. É pra desestressar um pouco, sabe? Entendi. Às vezes você chega estressado. Entra na área de guerra. Não, a arena não tem graça não, pô. Lá o povo já tá preparado já pro tiro. Quando você chega do nada e mata, não. Entendi. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Dois caras, gente boa, eu não ia zoar eles não. Coitados. Coitadinhos, né? Coitadinhos. E lembrando, rapaziada, se você não tem GTA V, tá? E não tem dinheiro pra comprar, entra lá na Toba TV. Link no comentário fixado. Lá, você deixando a live aberta, você consegue farmar pontos. E com esses pontos, você farma, você resgata GTA de graça. Se tiver dinheiro pra comprar e quiser comprar mais barato, Entra no meu Discord. Entendeu? Lá tem GTA, Red Dead, Conta Rockstar. Fechou? E se você quer jogar na minha cidade de GTRP, Também vai tá no comentário fixado a Hope. Beleza? Só entrar lá, que de vez em quando, cara, eu tô entrando lá pra fazer uns eventos em off. Entendeu? Eu fico basicamente, ó. Quando eu termino de gravar, eu entro lá, eu fico umas duas horinhas com a rapaziada que tem. Entendeu? Vamos procurar os carros aí pra aprender, rapaziada. Foda que a maioria... Fala da puta! Foda que a maioria não é carro de... Não é carro pago, sabe? É carro grátis que os caras pegam. Aí não dá pra aprender essa merda. Vamos ver aqui na praça se tem algum carrinho pra nós. Foda. 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 Filha da puta de rapariga, uma pinga. Para o quadriciclo, é um assalto. Para o quadriciclo. Oita desgrameira. Para o quadriciclo, é um assalto. Ui, ui. Para o quadriciclo. Eu vou comer o C, você vai ver. Aí, perdi de vista. Ah, vai ser burro assim, lá na casa da égua, bicho. Meu Deus do céu. Olha a polícia aqui, olha. Polícia de bosta. Não gostou não, foi? Não gostou não, foi? Não gostou não, foi? Polícia de bosta. Polícia de bosta. Polícia de merda, polícia de bosta. Está atirando, estou dentro da seita. Polícia de bosta. Polícia de bosta. O cara está seguindo eu, falando que eu sou o Paulinho Louco, velho. Que porra é essa? Vocês querem, porra? Desceu, desceu, desceu. Ah, desceu o que, ô? Vai tomar no zóio? Desceu o que? Achei que ele estava falando que eu era o Paulinho Louco. Ó, rapaziada, eu atropelei os policiais ali, ó. Atropelei os policiais, eles desceram para atirar em mim, ó. Ó, entrou de novo no carro. Vou dar no meio, vou arregaçar. Ó, vai, viado, corno, viado. Desceram para atirar de novo, ó. Sai do meio da rua, bosta humana. Manobra. Sai do meio da rua, lixo de esgoto. Ratão de esgoto. Aqui, galera, ó. Querendo problema, ó. Pedar de lixo. Ai, lixo humano. Meu nome... Nossa! O que vocês querem, lixo, mano? Sai do meio da rua também, porcaiada. Querendo confusão aqui com nós, porco. Não, não. Mata nós. Se fodeu. Ah, cara, sério isso? Não, tomou no focinho, hein? Tomou no focinho, hein? Uh-ha! Teu amigo tomou. Vai ficar aí agora, otário. Aí, ó. Aí, ó. Um eu deixei aqui encapuzado. Noni. Agora é o dez, ó. Dez. Pronto. Beleza. Fica os dois aqui, ó. Um aqui. Ah. Bora, gordinho. Solta o papo. Vamos lá. Vou começar fazendo a pergunta pra você. O que é o código QTH? QTH? Localização. Você confirma ele? Você confirma? Sim. Agora é pra você. O que é QRU? QRU é ocorrência terrestre. Você confirma? É lógico. É, eu sou idiota agora. O que é QRR? Reforço. Apoio terrestre. Você confirma? Confirma. Ele tá lendo, viu? Eu também acho, hein? Vai, começa a pular a barreira aí. QTO. QTO. Vixe, o QTO eu sempre erro, rapaz. Calma aí, velho. QTO, deixa eu pular aqui pra você saber que eu não tô lendo. Fechou. É o mais inútil de todos. Cara, QTO é o mais inútil, então deve ser o quê? Banheiro? TKS. TKS é tanks. Obrigado. Obrigado. Você confirma, Alô? Sim. QRU. QRU. É a pé? Isso. É na escuta. Confirma? Sim. QTX. O pô. Você aqui. É na de trabalho. Isso aí é na de trabalho. Isso aí é na de trabalho. Confirma? Sim. Vamos lá. Eu quero que os dois... um caso de revista. O senhor pode revistar uma mulher ou não? Posso. Método da caixinha. Você confirma isso aí? Aqui? Aqui no... 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 Não tem... Isso aí. Confirma. Na vida real não é assim não. Mas tá aqui, tá certo. Fecheu aí, Thau. Você já foi policial alguma vez em sua vida? Já, já. Fecheu aí, Thau. Os dois estão... Estão reprovados, tá? Tô brincando. Os dois aí foram aprovados. Vou tá pedindo pra aqui pro Major acertar vocês. Só precisa perder um pouco sua barriga aí, hein? mas é muito hambúrguer aqui você sabe que é só ir ali na loja de roupa só se você correr atrás do bandido como é que você vai pegar a forma na bala vou tô brincando na correndo ele vai tá de carro né ele vai tá de carro nós corre atrás pegar o carro rabo grande isso beleza pronto galera entramos para polícia aluno rapaziada é o seguinte deixa o like aí para nós viz deixa o like aí tá bom e é isso cara é isso só bora fazer umas abordagens aqui fazer umas abordagens aqui tá tenta pegar uma viatura e sair vazado vamos lá pegar a arma ali é aqui ó fazer uma patrulha aí também depois sair em dupla né pegar esse carinha aí ó vamos ver como rápido tá tendo acompanhamento lá viu é aqui ó pegou a e aí como é que esse cara aí rapaziada porque se eu sair sozinho os cara vai aí não pode sair o sol sim ó ó aí vai dar devido na viatura você já conhece ele já sabe como que funciona mas aí eu tô com pouca paciência hoje pegar aqui a a duster e agora bora 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 o aluno que rr lá ó viu eu eu sou eu sou pouco novo aqui então se eu me atrapalhar um pouco aqui não tem problema né não relaxa aqui para trabalhar na polícia é bem simples é bala é só bala é que tá tirando na gente daí ó ó e aí vai querer trocar o aluno ali é banco central ali não dá não é por aí tá marcado aí ó qualquer th eles estão tudo idiota bicho pelo amor de Deus os cara primeiro fala um lugar depois fala outro né vem chegar lá você tem que picar picar bala até no policial tomar banho vamos pegar o preso vamos pegar o preso vamos jogar vamos lá no meio do mar nós dá uma surra nele oi 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 rapaz não não se atropelou todo mundo aí mas tá de boa poxa dois alunos dois alunos pode patrulhar só assim mas porque vocês chamou vocês chamou qr e nós veio pô aí pode não viagem é falar o que pode ó a gente vira tá no carro aí ó tá sendo preso pelo que ele ele se invadiu uma quer rio de rouba caixinha cara ele era o pp1 né do veículo é mas eu não estou conseguindo tirar nenhum vocês não me deixam se defender você quer trocar foco tava naquele você tava não tava naquele rio de não tem como tirar não tô sentindo não eu tava eu tava com vocês saírem do veículo aí por gentileza que tá pegando outra pessoa pega ele vai no porta-mala mesmo rapaz bora pô joga no porta-mala caralho então eu tô tentando eu tô pedindo pra você sair da viatura pra eu tirar ele o bandido você quer trocar soco quiser trocar soco nós troca o que que foi fácil com a sua moto trocar o que que é trocar floco trocar soco no tempo soco é bora 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 você tem que me tirar dentro da viatura você não me tira e eu vou ter que dar um jeito de sair sozinho cara porra é que eu vi aqui que idioticidade da casa tá aí que a gente tentou me atropelar não é não é o senhor está preso o senhor está preso por fuga assalto a banco tráfico de droga atentado ao pudor tu está sendo por contrabando de cigarro agora para sair daqui sozinho é foda sair aqui rapaziada correndo pegar a viatura que vou sair ali correndo calma o cara tá mirando para mim ali velho tem ninguém olhando mais partiu e partiu ó tirado de mim ó é uma por que é uma apai assada rapaziada de ficar aí não pode sair só não pode sair sozinho uma porra rapaz pode sair sozinho uma porra e eu consigo prender os caras rapaziada que eu consigo prender aqui um daqui acho que não cadê aí aqui ó cadê ó é efetuar prisão ó a entendi mas aí eu vou ter que ir lá na delegacia aqui ó ó galera ó ó ó ó perdeu 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 o cara atrás de mim ó ai ui ui me atropelou saber de uma coisa eu vou abordar independente aqui ó ó ó se eu sair da rádio eu sair da rádio ó 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 Não fui eu não. Rapaz, vou embora. Rapaz, 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 menino. Aqui, 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 ó. Fala a boca, fala a boca. Ó o cara tá me seguindo aqui ó, ó. Encosta, toma uma cabeça. Aí é foda, né, patrão? Entrou debaixo da viatura, cara. Aí é foda, né? Aí complica a vida do policial. Como é que eu vou tirar você daí agora? Ah não, fazer o que, né? Vamos lá na delegacia, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Oi. Oi. Você é soldado? Só. Tá, calma aí, viu? 65,901. Vai indo lá pra viatura que eu vou lá. Eu só vou pegar um café aqui. Beleza. 65,901. Bate pom. 65,901. Eu vou prender ele só pra ver, ó. 65,901. Tempo de reclusão. Colocar um valor da multa zero. O motivo. Colocar assim, ó. Vou colocar, é... Teste. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Aprendi. Aprendi. Não aparece. Não aparece. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não aparece, cara. Rapaz. Vou prender os caras tudo. Pô, a rádio é a 15 mesmo? É, é a rádio 15. Beleza. E não aparece que fui eu que prendi, cara. Que delícia. Vamos ver outra pessoa. Vamos ver outro. Olha esse aluno aqui, ó. Olha esse aluno aqui, ó. E é triplede, é triplede, é triplede. Nada, triplede é ruim. 1, 3, 6, 6, 1, 9. 1, 3, 6... 6, 1, 9. 1, 3, 6, 6, 1, 9. 1, 3, 6, 6, 1, 9. 1, 3, 6, 6, 1, 9. Vamos ver, vamos ver. 1, 3, 6, 6, 1, 9. Tempo de reclusão, 200. Valor da multa. Deixa eu ver. Pegadinha. Prendi. 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 E aí, doutores? Que que é isso? Eu fui puxado pra prisão. Que 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 é isso? Aperta a tecla pra ver quantos minutos tu pegou em prisão. Eu não consigo ver... Quando eu vi isso. Eu fui preso por pegadinha. Que força? Eu fui preso. Por pegadinha. Isso, isso. Vê se você não tomou um RDM ou um RDM. Eu matei o cara, o cara foi lá, cortou o clipe, subiu contra mim e peguei mil minutos por RDM. O cara cortou o clipe, velho. O cara foi preso. Eu fui lá pra mostrar meu clipe. Eu fui preso. Eu vou ficar escondidinho aqui, ó. Eu não fui marcado em... Oxi, 175 meses, eu não fui marcado em ticket nada. Vou entrar pra dentro da parede, ó. Eu vou entrar pra dentro da parede e vou ficar aqui. E eu acho que veio a DM aqui, cara. Acho que tem a DM aqui. Ó. Então, tem um cara que não suporta aqui que você faz a denuncia do senhor que você prendeu o cidadão pelo motivo pegadinha. Eu? Oxi, eu prendi dois caras aqui. Mas era com os oficial ali que eu tava prendendo. Mas era cara da cadeia. Pegadinha o motivo? Não, não. Não foi eu que prendi. Foi o cara. Eu tava junto na prisão. Mas nem era policial, não. Oxi. Quem prendeu foi o senhor. Não, eu não. Pera, tá vendo? Não vou comandador. Ah, já vou me expulsar da política, velho. Rapaziada, meti o Miguel aqui no ADM. Falei pra ele que eu coloquei o ID errado. Era uma criancinha. Deu pra... Entendeu? Fazer o... Fazer o negócio. Entendeu? Que é assim que funciona, papai. Opa, irmão. Fala aí. Tranquilo? Fala aí com nós. Mano, quero participar da polícia aí, mano. Como é que funciona, mano? Acho que é só chegar lá, ó. Chegar ali, ó. Olá, Bruno. Meu relíquia. Chega ali, ó. Na fila ali e procura o Xana. O nome dele é Xana. Tranquilo. Valeu, é nóis. Eu voto aí, eu voto aí, Thiaga. Beleza. Eu ia entrar aqui? Ah, vamos, né? Sem fazer nada. O que é cara de sapato? Seu c... Ai, ai. Perdeu ali. Isso aí é tiro? Isso aí é tiro? Ou é droga? É droga. Olha lá, olha lá. É droga, é droga, ó. É droga. Noiadinho. Ih, mas a moto não pega, não. A moto não pega, não. Vou nem tentar. Tem um ali, ó. Na lojinha da frente, ali, ó. Olha aí, ó. Lojinha aí. Lojinha é bom. Desceu. Opa, perdeu, hein? Desceu. 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 E o... Eita. Opa. Eita, pior que não era para ter matado. Desceu, meu guerreiro. Esse é morto. Pode levar, pode levar aí. A arma disparou sozinha aqui, ó. A arma disparou sozinha. Não era para matar ele, não, pô. Pois eu tenho que aceitar, meu guerreiro. Como, galera, sem querer, a gente matou o seu chegado aí. Vou talgemar o senhor. Acorda aí. Suave, suave. O senhor tem corda? Não tem, não. Compre uma corda lá e leva ele lá para o DP lá na moto. Lá, vai lá. Boa. Acorda, burro. O cara arma. Sem querer aí, meu guerreiro. A arma disparou sem querer. É Taurus. É Taurus. A gente vai liberar os seis aí, que é esse dinheiro de vocês roubados aí. Essa Taurus aqui, 24 barra 7, sempre dá problema. Olha os caras armados ali. É polícia. É polícia. Não é não, não é não, não é não. É polícia? Não é não, rapaz. Não é polícia não, rapaz. O cara quitou, eu acho. Ou é hack. Ai, meu Deus. Nunca participei de um tiroteio. Bora, bora, bora. Calma aí, que eu vou ser esperto, né? Vamos usar inteligência, né? Ah! É isso aí, pai. Você estava atirando, depois que mata, não adianta levantar a mão, não, viu, meu guerreiro? Depois que você atira nos outros, não adianta ficar levantando a mão, não, viu? É, palhaço. Pegar a viatura ali. Vai do piloto aí, de azul. É polícia. Oi. É piadinha. Você prefere dois reais ou um presente misterioso? Qual foi, carente? Dá ideia. Vamos ver, vamos ver. Qual? Eu quero um presente misterioso. Vai, fala um presente misterioso. Misterioso? Opa! Que isso? De onde saiu esse moleque? Que porra é essa? Eu quero um presente misterioso. Que isso? Sai de perto de mim. Se tiver com faca aqui, vai só ser um tirinho no focinho. Essa vai boa, mas essa vai boa. Essa foi 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 boa. Muito legal. Olha lá armado lá. Olha lá. Olha ali. Não tá armado não. Olha lá. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Vagabundo. Poxa. Aqui a visão é de águia. Aqui a visão é de águia. Gostou da visão, né? Gostou da visão periférica, né? Essa foi boa mesmo. Poxa. Vamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, adiós. Ó. Aí sim, fi. Olha, dando grau na via pública. Corta aí. Manda a cabeça, por favor. Não tem nada, senhor. Não tem nada, senhor. Não tem nada, senhor. Tá limpo? Não tem nada? Não tem nada, porra. Não tem nada, hein? Tô bom na cabeça. 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 Descosta aí, golfe. Descosta aí, golfe. Descosta aí, golfe. Descosta aí, golfe. Você já perdeu. Vai, vai, desce do carro. Vai. Para o veículo. Cuidado com reforço. Cuidado com reforço. Ah, 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 ah. Filha da p***. Desculpa. Atropelou a polícia. Descosta sim. Você pode matar ele, tá? Mas é, não dá para atirar, senão eu já tinha picado bala. Desce do carro. O senhor será abatido. Alguém aí quer rer aqui no meu QTH aqui, ó. É bala. É bala. Ô, p***. Ih, eu desci com o taser na mão, rapaz. Vai na casa do c***, rapaz. Seu pilantra. Foi resolvido, já. Foi resolvido. Quer ser, né? Positivamente. Ó. Ah, meu Deus, cara. É polícia ainda, ó. É polícia. Atirando em nós. Ah. Nossa, viado. Nem fudendo. É polícia. Você estava revistando, eu não vi que era polícia. Foi mal. Uma praga dessa. Qual foi? Que de rapariga. Ave Maria. Voltamos à vida. Patrulhamento ostensivo, intensivo, classificatório pro Brasileirão Série A. Corta aí o veículo. Corta aí o veículo. Corta aí o veículo. Desce do carro. Desce do carro. Vai tomar chumbo. Vai tomar chumbo. Desce do carro, pai. Carro velho desse. Acho que pega. Acho que corre. Ele pegou na viela. Ele virou bem na vielinha, mas vou na mecânica já. Aí lascou, né? Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Um tirinho só na placa. Quando nós ia... Ah, é. Não sei se eu poderia atirar nele, não. Se não, eu tinha matado. Desce do carro. Corta aí, pai. Corta, vai. Dá no meio. Dá no meio no V5. Joga ele lá pra baixo. Ele vai pegar duas vezes, ó. Eita. Foi malandro ele, hein? Galerinha, é isso. Até o próximo vídeo, tá? Com o link no comentário fixado aí da Topa TV, da Hope. Do meu Discord, do meu Instagram. Fechou? Deixa esse cara pra lá. Ah, vamos ficar aqui. Aqui tá bom, ó. Aqui tá gostoso. Olha aí, ó. O que tá acontecendo aqui? 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 Bora vazar, bora vazar daqui, bora, bora, bora. Beleza. Só bora aqui. Deixa eu fazer isso aqui, cara. Amanhã eu vou tentar entrar na mente desse cara aí, ó. Vou tentar entrar na mente dele. Vamos ver. Amanhã aí. Ô! Fala da... Então, cara, como é que foi? A tua favela lá, o que vocês fazem lá? Vem de arma. Vem de arma? Mas tem salário fixo ou não? Tem salário de 32 mil. 32 mil a cada 30 minutos? Acho que é, a cada 30 minutos. Mas... Como é que você faz uma propaganda pra mim entrar na tua favela, sendo que nem você é de lá e não tá trabalhando lá e tá aqui? Tipo assim, aí fica um pouco complicado, né? Como é que eu vou saber se é bom? E fazer dinheiro também, né? Ué, mas você poderia tá fazendo dinheiro lá. Não é não? Ué, os cara tá lá. Eu não posso ficar aqui mais trabalhando não. Não, é porque pensa bem. Se lá é um lugar bom pra trabalhar, por que que você estaria aqui? Pô, você não é homem não. Você não é homem não. Você nem conversa com a pessoa. Você vira as costas pra pessoa. Pra mim, você não é homem não. Não, e lá dá pra você fazer dinheiro. Você vendendo essas armas e uai. Não é homem não. Você vai vender na arma? Cansa também. Vai tomar no cu. Ah, ah, ah. Pô, só o jeito que você fala, viu? Não sou teu irmão não. Não sou teu parente não, tá? Vai tomar no cu. Rapá, eu vou te dar um cacete. Você tá mexendo aí com um peão de obra. Eu vou te dar uma surra. Você duvida eu te dar uma surra? Você duvida? No meu pau. Vamos ali pro lado de fora ali pra nós descer o cacete um no outro. Pega no meu pau. Tira pra fora essa porra aí. Tira aí pra fora. É. Tira pra fora, você não é homem não. Vamos brigar então, vamos brigar. Vamos brigar então, oxe. Eu tô pronto, eu tô pronto. Bora mulherzinha, bora frouxo. Toma aí o seu maconheiro. Você pode me chamar de tudo quanto é coisa. De tudo quanto é coisa, mas de maconheiro igual você não. Maconheiro. Rapá. Bora lá pra fora, engole esperma. Bora lá brigar porra. Você não é homem não. Vai tomar no cu. Olha a boca, olha a boca. Baixa a bola pra falar com um homem de verdade. O caba macho. Vamos lá fora lá, ô porcão cachaça. Vai trabalhar, ô vagabundo. Porcão cachaça. Vamos lá pra fora lá. Vou cortar os seus ovos. Vamos lá pra fora. Coitado. Rapaz. Eu tenho muita testosterona aqui. Isso é o filho de uma ego. Vamos lá pra fora lá. Seu merda, seu merda. Filha puta. Tô falando, ó. Entrada mesmo dos caras é facinho. Olha o jeito que você fala com seu pai. Olha o jeito que você fala com seu pai. Eu sou teu pai. Quem me comeu? Tua mãe comeu. Eu. E detalhe, e detalhe. Deixa eu falar um negócio aqui. Detalhe. Os caras veem os vídeos aí. Mas aí é um palhaço de circo mesmo. Uma atração circuito. Os caras veem os vídeos aí irritando os caras e falam assim. Ah, mas você pega muito pesado. Rapaziada, olha isso. Eu nem falei nada assim. Tipo, eu xingar. Ah, seu porco cachaço. E é toda vez assim. Pau na beira. Pau na beira. Vamos lá pra fora lá, ô porco cachaço. Sou imundo. Pau na beira. Vamos lá pra eu te dar uma surra. Pau na beira só se for. Eu vou dar uma surra no cê, rapaz. Que você vai voltar pra essa tua favela aí todo quebrado. Vem aqui agora, vice. Agora tu se lascou. Agora tu se lascou. Agora tu se lascou. Eu te dou uma surra. Fala um lá pra você ver. Então toma. Toma. Já tomou um no queixo. Ai, você não é o homão? Você não tava me xingando aí de maconheiro? De tudo que mais de homens? Toma aí, olha aí. É um merda. Agora fica quietinho, né? Eu to te dando uma surra, rapaz. Eu sou um macho. Eu sou um homem de verdade, rapaz. Bate. Você é sadomasoquista? Bate. Eu bato mesmo que você é um pedaço de bosta, rapaz. Olha aí, olha. Tá vendo? Rapaz, tá vendo? Ai, 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 ai. Olha um cara desse. Olha. Olha um cara desse. Olha, olha, olha. Apanhando quietinho. É isso mesmo. Fica bem calado enquanto você apanha. Merda é você, rapaz. Você que tá apanhando. Não sou eu não. Merda. Que bosta. Você que tá apanhando, rapaz. Não sou eu não. Cadê teus parceiros da favela? Cadê eles? Aí, ó. Tá tomando só soco na orelha e a gente tá falando nada. É isso aí. É assim que é bom. É aqui. Não corre não. Aí, ó. Vamos bem pra longe aqui que aí você não volta para a safe. Ah, então você é... É polícia. Sou mesmo. Eu pego vagabundo igual você. Eu gosto de bater em vagabundo. É meu hobby. O meu hobby, quando eu não tô trabalhando. Quando eu não tô em patrulha, eu saio na rua procurando vagabundo. Corrupto uma porra, rapaz. Eu tô fazendo um bem para a sociedade dar uma surra no ser. Tem um vagabundo, um meliante aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu quero cidadão de bem, rapaz. Eu sou trabalhador. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Convidando eu para a favela. Merda é tua, rapaz. O que é isso, rapaz? Para de graça, mano. Ué? Parou de... Ué? É transtorno de bipolaridade isso aí? Tá xingando aí do nada e começa a falar de boa? Fica bem calado enquanto apanha. Fica bem calado enquanto apanha. Fica aí, ó. Disfarçado não. Eu nunca falei. Eu nunca me disfarcei. O meu hobby é sair na rua e pegar vagabundo igual você para dar uma surra. Entendeu? Esse é meu hobby. Essa é minha felicidade. Fica aqui, rapaz. Eu mandei você sair para lá. Eu mandei. Você é propriedade minha, rapaz. Eu estou te dando uma surra. Você não entendeu ainda? Quando eu terminar a surra aí, você pode ir lá. Entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Fala aí, ó. Você não era o bichão? Não era o bichão? Chamando eu de maconheiro? Aí, ó. Tá vendo a surra que você está tomando? Isso aqui é para você aprender. Tá bom? Maconheiro mesmo, safado. Tá bom, né? Eu falei para você vir para cá, rapaz. Eu estou te batendo. Tá que pariu, pão. Que pariu. Tá que pariu. O cara chamou a DM. Randolão aí, ó. Randola isso aí, ó. O que você chamou a DM? Você não resolve os seus problemas nem eu, a mano a mano não? Você não tem ovo não? Você não tem ovo para honrar não? Não, mano. Me desalgema aí. Vão na mão aí. Vão na mão aí. Então, pera aí. Então, pera aí. Vou te desalgemar. Pronto, desalgemar. Vai daqui, cara. O ADM chato da porra. Ele me capuzou, ADM. Ele me capuzou. Rapaziada, a porra do ADM atrapalhou aqui, cara. Pegou e levou o cara para longe lá. Ai, é foda, né, velho? Agora não tem mais ninguém. Aquele cara tá off. Ah, vamo caçar o tacuado. Tomar pan, hein, cara? Ai, meu Deus do céu. Tem que ter paciência. Galera, eu tava indo para outro lugar. Já indo na garagem ali pegar carro. Aí dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Cadê, ó. Calma aí. Ó lá embaixo, lá, ó. Ai, cara, hein. Será que eu vou lá? Ai, cara, hein. Ué, incrível, velho. Os caras ficam muito bravos. Os caras do GTA. Vocês vêm aí nos vídeos. Igual a mulher, normalmente, os caras. Ficam muito bravos, velho. E eu não falo nada. Olha os xingamentos que eu usei com ele. Eu nem xinguei para falar a verdade. E ele já começou a filhar da puta. Cara, é muito fácil entrar na mente desse povo, bicho. É muito fácil. Eu não entendo o porquê. Não sei, mas... Deixa eu ficar aqui assim, ó. Dá uma pitada, né? Uma pitada. E ele tá trabalhando ali. Ele tá trabalhando. Olha lá, ó. É uma flor que não tem perfume. De tirar do seu paletó. Eu te daria... Fedor de rabo? Eu, bunda mole. É que tô, imbecil. Foi levado? Chamou a DM, meu bundudo. E sai... Fica longe de mim mesmo, viu? Não fica muito perto não, que você tá fedendo. Você fede a bosta. Vem se eu sou sua mãe, ô maconha. Tá fedendo a carniça aí. Sai de perto de mim. Fica bem longe. Eu vou tentar irritar ele. Até ele chamar os amigos dele da FAQ. Ah, bando de noia. Noiado. Viciado em droga. Chegou amiguinho teu? Esse aí é da boca também? Ô usuário de entorpecente. Chamou teu amigo? Uma quantia grande de hortopecente. Chamou teu amigo noia também, ô usuário? Usuário de entorpecente. Chamou teu amigo aí? Eu dou uma surra nos dois. Merda é você, rapaz. Você tomou um cacete ali. Você vai falar pro teu amigo que você tomou um cacete? Daquele jeito lá é fácil. É dessa forma mesmo, rapaz. Entendeu? E se tiver reclamando, eu vou tomar um cacete ainda. Então é bom ficar quieto. Cala a boca, rapaz. Cala a tua boca. Maconheiro. Maconheiro. Maconheiro é o sexto, meu amigo aí, ó. Dois usuários de entorpecente. É, cara. É aqui dentro, rapaziada. Ó, tá vendo ali em cima ali? A área segura. Então aqui é safe. Então, por exemplo, ó. Não dá pra bater, ó. Não dá pra... Não dá pra fazer nada, entendeu? Segurar no H. O Gemar não dá pra fazer nada. Né? Eu tô de polícia. Aí eu tenho que sair pra fora. Só que eu tenho que tomar cuidado que ele deve ter amigo dele em volta. O que 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 aqui? A favela dele é aqui, ó. Essa do lado aqui. Então deve ter amigo dele aí mirando arma, alguma coisa. Né? Eu não sou idiota. Certeza que aquele cara ali é amigo dele. Certeza. Tá achando que eu sou bobinha. Ó. Aqui ainda é área safe. Ó. Ele tá aqui, eu acho, ó. Deixa eu ver onde que é a garagem aqui mesmo. Ó, vai querer atropelar. Ah, eu zoaro de entorpecente. Peguem aqui, ó. Noiado. Sabia que era ele, velho. Ah, lá. Entrou pra vaca. Já falei? Né? Esses caras aí espertinhos, rapaz. Se você não tiver as manhas, você toma no caneco com esses caras aí. Mas você está ligado já, né? Que a história aqui é longa. A história aqui já é de um tempinho já. Eles estão ligados já. Vou pegar um carro aqui. Olha lá, olha lá. Desceu ali de novo, ó. Usuário de droga. Usuário de droga. Usuário de entorpecente. Vê se eu sou seu pai e sua mãe. Chamou teu amigo pra dar uma surra nele também? É pra mim dar uma surra nele também? Pra dar uma surra nele também? Ô cara, eu sei que você é usuário, pô. É normal hoje no Brasil. É normal. Eu sei que você usa de modo recreativo. Jogar ele lá na cara do cara. Eita desgameira. Ó, aqui já não é mais safe, ó. Ô usuário de droga. Usuário de droga. Usuário de droga. Ih, matei o cara. Puta que pariu. Morreu ele, ó. Sem querer aqui, vinte. Pois, sem querer eu vou chamar médico. Entrar pra dentro da safe de novo, né? Entrar pra dentro da safe. Maí, camai, é... 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 A minha agência. Um rapaz desmaiou aqui na menina. Chamei médico pra ele. Bombiro. Chega o bombiro. Acho que ajuda também, ó. Nossa, ele reviveu. Pera aí. Sai de cima do meu carro. Sai de cima do meu carro. Noiado. Usuário de entorpecente. Quer ver? Fica aí em cima aí pra tu ver. Fica aí. Calma aí. Ué, ué, ué. Ficou com medo? Ficou com medo? Fala da puta. Sai da safe. Vamos ver quem ficou com medo ali. Bora, bora, bora. É isso que eu quero. Bora ali, bora. Bora. Te dou até uma carona lá pra fora. Bora, pai. Bora, bora. É isso que eu quero. Rapaz, eu tenho que ficar esperto que esses caras devem estar tramando pra mim, hein? Tem que ficar esperto aqui que esses caras estão tramando, eu tenho certeza. Ó, galera. Eu vim aqui na garagem. Olha lá o cara lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. É aquele cara lá que falou pra eu sair da safe, ó. Tá vendo, ó? Entrou pra dentro de novo. Vou fazer o seguinte. O meu Golf tá ali quebrado. Eu vou pegar ele de novo. Vou guardar pra tirar ele de novo. Porque os outros carros ali não dá não. Ó, aqui eu já tô na safe. Tá batendo no meu carro, ó. Olha lá. Mas é um imbecil mesmo, hein? Eu vou beijar daqui de cima, não sei. Seu bosta. Mas é um idiota mesmo. Meu Deus do céu. Foi bater no meu carro, quebrou o dele inteiro. Opa. Quem que é aqui? Quem que é? Mas tem que ser. Mas tinha que ser. Tinha que ser o pedaço de cocô. Pedaço de bosta. Olha, 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 olha. Sabe dirigir não, ô Strume? Sabe dirigir não, ô Strume? Olha, 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 olha. Dois... Dois... Idiota. Valeu, mano. Valeu. É, dois pedaço de bosta mesmo. Serpa nada com uns peão desses. Vocês não serve pra nada. Eu ainda tô dentro da safe, então tá de boa. Ó, ó. Presta atenção. Os dois caras tá armado agora, eu tenho certeza. Por quê? Porque aquele lá saiu. Olha lá, ó. Ele vai tentar atirar de mim, mas não dá, ó. Porque aquele rapaz... Aquele rapaz do começo do vídeo, ele entrou pra dentro da faca e voltou. Então, ou seja, ele foi pegar a arma. E o outro... E o outro já tava armado, ó. Tão ali, ó. Vamos ver de pertinho, ó. Tão conversando, fazendo amizade, ó. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Tão fazendo amizade. Ai, ai. Se eu for lá, eu algemo um. O outro vai descer, eu algemo outro também. Mas eu não vou, porque tem essa distância pra percorrer. Vai tentar atirar, ó. Ó, ó, ó. Ó. Mas não mata. Tô na safe, ó. Ai, cara. Esses caras... Olha. Os caras querem tentar fazer coisa comigo, mas não conseguem, cara. Eu tenho muita história nisso aqui, gente. Ok, galera. Confusão nova aqui, ó. Idiota! Tava procurando o cara lá, que ele tinha saído com o carro, mas eu não achei, bicho. Deixa eu guardar essa merda aqui, que se alguém roubar eu, eu tô lascado. Se alguém roubar eu, eu tô fudido. Guardar aqui, ó. Pegar meu Golf. Cara, eu tô só rodeando aqui, velho. Mas só que os caras não... Os dois lá sumiram mesmo. Os dois lá que tava aqui sumiram. Ei, lá pra onde foi. Aí, ó. Vamos ver esse aqui. Vamos ver. Vamos ver o nível de stress desse aqui. Parou, parou, parou. Desceu. Desce o carro. Ai. Fala aí. Deixa eu ouvir tua voz. Isso aí é muito, né? Quer não. Quer não. Pera aí que passou carro novo aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Quase. E aí, pai. Só de boa aí? Só de boa? Só de boa. Me ouvindo aí? Entende. Você é usuário de droga ou não? Tô. É? Ah, então eu não gosto de ser não. Tenho nojo de ser. É? Aham. Comeu. Comeu? Não, beleza. Mas fica muito perto de mim. Não tá que dá um pouco de ânsia de vômito. É mesmo, é? É. Beleza? Tranquilo? Não. Não tô fedendo não. Eu sou bem cheiroso. Galera, eu fiquei lá esperando aqueles caras voltar, mas não apareceram não, cara. O que tá acontecendo aqui? Fala aí. O que tá acontecendo aí? Fala aí. O que tá acontecendo aí? Fala aí. Fala aí. Carro porco. Foi mal aí. Desculpa aí, viu? Não, não. Não tem problema não. Atira, moça. Atira, moça. Usa essa sua arma. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Chama bala nesse moleque ali, pelo amor de Deus. Novato desgraçado. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Ah, mano. Eu vou morrer, cara, desse jeito. É complicado, cara. Esse pessoal aí, pô. Ah, não. É foda. Fala aí, parceiro. Não é difícil isso, cara? É foda, né? Complicado. Você vai querer o quê? Vai querer algum suprimento? Então, é isso que eu tava te falando, sabe? É... Não, não. Eu tô mandando... Eu trabalho aqui, moça. Aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Eu tô... É complicado, velho. É difícil. Não tá aparecendo nada pra mim. O meu HUD tá bugado aqui. A frente toda tá veículo destrancado. Será que eu tomo um chá ou eu chamo o anjo? O Deus? Pra... Pra resolver... Acho que pra resolver é assim, ó. Escreve isso aqui, ó. No F8, ó. Obrigado. Tor mod? Que porra é? Você pega isso aqui e escreve no F8, cara. Não é nada pra mim aqui, mano. Escreve no F8. Aperta F8 e escreve. Meu Deus do céu, gente. F10, F10, F10. É polici... É policial que vocês matou, cara. Me... Deu... Ô, cara. É polícia isso aí, cara. Ela tava atirando no cara que tava atropelando nós ali, cara. É polícia. Aí é foda, viu? Saca essa roupa aí. Olha aí, ó. Esse cara aí que tava atropelando nós, ela tava atirando nele, entendeu? Desce aí, desce aí, pai. Desce, desce. Não vou atirar no teu carro. Desce. Vou chamar a médica aqui, calma aí. Chama a médica aqui. Chama a médica aqui, viu você? Sentar na lojinha que veio me matar. Ela é loucona. Fica atirando toda hora aí de mim, ó. Não. Você tava atropelando nós. Dá uma carona, pelo menos. Você atropela todo mundo e não dá nem uma carona. Carona pra você não, que você é pilantro. Pilantro o quê, rapaz? Vai. Abra essa merda aí. Agora você se lascou, né? Agora você se lascou, né? Abra o carro aí que eu te solto. Não tem como abrir, né? Meu não. Então, pronto. Solta que eu abro. Aí, soltei, ó. Coloquei o capuz nele, rapaziada. Soltei já. Ai meu não. Tira o capuz, porra. Capuz, louco. Que capuz, louco. Oxe. Tá todo bugado aí, ó. Ah, ah, ah. Você tá todo bugado aí. Você vai ter que relogar. Ah, ah. Eu vou chamar aqui o ADM aqui. Ué, chama aí. Oxe. Tá bugado aí. O que eu tenho a ver com isso? Falar que jogou capuz. Tem prova? Eu tenho. Então usa as tuas provas e fecha esse teu bico aí. O ADM. Foi esse cowboy aí, pô. Ele me... Me algemou. Primeiro. Ficadotou, me algemou e agora só tá com o capuz nele. Não quer tirar. Aí, além de bunda molha, é esquizofrênico. Conversando sozinho. Será que eu dou um soco no teu focinho? Será que eu dou? Eu não sei. Tô pensando ainda. Fazer um negócio aqui, galera. Calma aí. Fazer esse cara ser preso. Vou roubar aqui. Aí eu vou passar o dinheiro tudo pra ele. Manda por favor. Mandei o dinheiro sujo pro cara. Ah, eles foram atrás do cara errado, velho. Meu Deus do céu. Muitos burros, cara. Tá que par... Olha. Rapaziada, novamente. Você que não sabe, cara. O capuz. Quando eu coloco o capuz em alguém, a tela da pessoa fica toda preta. Aí roubando. Que diabo é isso? Roubando aí, viado. Roubando aí, pô. Não pode. Meu Deus. Eu tô roubando. Eu tô em cima da morte. Meu Deus do céu. Tá invisível. Tá invisível ou não renderizou pra mim? Eu tô normal. Você que é doido. Roubando aí, cara. Mas que coisa feia. Roubando. Eu tô roubando, cara. Para de zaralhar. Então rouba esse aqui, ó. Rouba aí. Vai, rouba logo. Vai, rouba. Eu não tava roubando. Eu tava trocando ideia com o cara. Eu vou levar você pra polícia. Vou levar você pra polícia que tu é menor infrator. Desce pra nós trocarmos uma ideia de homem então. Que tu é homem. Que homem, rapaz? Você é um rapazinho ainda. Você já quase... Você tá chegando a quase homem. Para de zaralhar, mano. Para de zaralhar. Ô, polícia. Ô, polícia. Que polícia? Você tá ficando doido. Não tem nem polícia aqui. Ô, polícia. O cara aqui mentindo, cara. Roubou minha moto. Não, essa moto aqui é minha. Vamos falar a verdade, né? Não. Tá bexiga, mano. Vai, cara. Tu quer essa moto pra você? Então desce aí. Pariu. Rapaziada, ó. Os caras aí no comentário falaram. Ah, você tá de rato. Quando um carro bate no cê, você não cai. Ô, seus idiotas. Isso aqui é do servidor. Seus burros. Meu Deus do céu. Olha, é isso. Vou nem falar mais nada. Vou levar você pra polícia ali. Pode levar. Tô gravando. Ué, e que que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que tu tá me incriminando. Ué, e qual que é o problema? O que é o problema é que tu tá jogando errado. Não, não tem maneira de jogar certo. Claro que tem. Não tem não. Sim. Você que tá jogando errado. É bem eu. Tu mesmo, e cala a boca. Fecha o rabo aí. Ah cara, só para aí. Só para aí. Para aí pra eu descer. Não, se tu quiser descer, tu vai descer comigo correndo. Não vou parar não. Você acha que eu sou bobinho, é? Você acha que eu sou bobinho, é? Para ali na praça, vai. Se você quiser descer, você vai descer correndo. Tu tá com medo, tu tá com medo. Desce com a moto correndo, rapaz. Tu não é homem. Baixa a bola, baixa a bola. Vai bater isso aqui, a moto tá trancada. Abaixa a bola. Tu vai descer correndo, porra. Vou ficar dando uma volta aqui só para irritar ele. Eu vou jogar a moto no poço. No poço não, no mar. Vou jogar a moto com tudo para dentro da água. O que é que esse louco tá indo? Vai, já vai ver. Você já vai ver. Relaxa. Quer ver? Cadê? Será que ele tá vindo para cá, nadando? Tô vendo ele não. Tô vendo ele não. O que é que é isso aqui? Eu vou dar no meio daquele helicóptero ali, rapaziada. Ó, ó, ó. Ó o helicóptero. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, ó. É maluco. Toma, pai. Olha lá, olha lá. Olha lá, galera. Olha lá, galera. O helicóptero não estoura não, essa porra. Ó, ó. Ah, vagabundo. Nossa. Fudeu. Vai atirar no meio. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Tchau. O que.